Bom dia a todos e todas, queria dar boas-vindas a todos que estão conosco nessa mesa, que é uma mesa organizada pelo Programa EduCimate, nosso querido Programa de Educação em Ciências e Matemática, que hoje oferece cursos de mestrado e doutorado profissional do IFES, Campus Vila Velha. E eu estou aqui com uma honra gigantesca de ter comigo queridos egressos do mestrado do Programa EduCimate, compondo essa mesa, essa mesa redonda, que vai dialogar sobre os produtos educacionais. E antes de a gente efetivamente começar, eu estou aqui, eu sou a professora Manuela Vilar Amado, estou coordenadora do programa desde o início deste ano, de 2021, e queria agradecer essa oportunidade de estar com todos, de estar neste momento, nesse segundo simpósio das pós-graduações do IFES, agradecendo e parabenizando aí a PRPPG, nas pessoas do nosso pró-reitor, o André Romero, e nosso diretor de pós-graduação, o Pedro Leite. Parabenizar o IFES, né, esse simpósio, ele está ocorrendo dentro de uma jornada, que é a jornada de integração, então um evento importante institucional, que integra pesquisa, extensão, ensino, pós-graduação, fazendo essa articulação importantíssima para a instituição, queria agradecer também ao vice-coordenador do programa, meu parceiro, Alex Jordani, que nos ajudou aí a organizar o evento, junto com os professores, queria também fazer um agradecimento muito especial aos professores, aos egressos e aos alunos de doutorado, né, que toparam participar das mesas, para a gente mostrar um pouco do trabalho, do que tem sido feito em termos tanto de pesquisa, quanto de produção, de produtos educacionais aí, ao longo dos 10 anos do programa do CIMAT. E aí eu vou, a dinâmica, né, dessa mesa, ela foi pensada para a gente, eu, assim, eu vou estar mediando, né, todo o processo, vou falar aí em torno de uns 20 minutos, fazendo uma abordagem mais ampliada sobre a questão dos produtos educacionais, né, nos programas de mestrado, doutorado profissional, para inserir a questão dos produtos, né, de destaque que vão ser evidenciados hoje pelos nossos mestres que estarão aqui dialogando e mostrando esse produto, né, que foi fruto de uma pesquisa de mestrado, que cada um desses egressos, desses mestres vão apresentar aí também em torno de uns 20, 30 minutos, os seus produtos educacionais, e eu vou apresentar eles agora. Então, eu vou fazer a minha fala, né, e depois já vou passar a palavra para eles. Então, eu já queria agradecer muito, né, Terezinha, Renato, Arthur, gratidão por vocês aceitarem estar aqui, parabéns, né, pelo produto educacional que vocês construíram, pela pesquisa que vocês fizeram no EduCimate, foram trabalhos que foram destacados nessa última avaliação quadrienal, que os programas de pós-graduação, né, precisam prestar contas dos últimos quatro anos, e dessa vez, de uma forma inovadora, a CAPES, área de ensino, trabalhou com os destaques, né, com o módulo novo, que é o módulo de destaque. E esses três trabalhos foram, né, três de outros vários trabalhos, dos quais a comissão que tomou a frente, né, dessa avaliação quadrienal, trouxe como destaques do programa, né, isso na área de concentração em ensino de ciências e tecnologia. Então, vou fazer uma breve apresentação, né, desses três grandes mestres. Então, a Terezinha de Jesus Chansa Lovati, ela é professora da educação básica, tem graduação em ciências biológicas, tem especialização em ecologia de recursos naturais, né, é nossa egressa aí, fez o mestrado no EDUCIMAT, estava incluada aí a Secretaria de Educação, né, da Prefeitura de Vitória, atuando na educação básica, né, na área de ensino de ciências. Então, Terezinha, muito bom contar aí com a sua participação, muito obrigada. Nós temos também com a gente o Renato Andrião Cora, né, que também é professor de educação básica, é licenciado em História, também é mestre pelo programa EDUCIMAT, tem experiência também nas áreas, né, de patrimônio histórico, desenvolvimento de alternativas didáticas e comunicação social. E o Arthur Monteiro da Costa, ele tem graduação, né, em análise e desenvolvimento de sistemas pela Universidade de Estácio de Sá, também, né, nosso egresso aí, é mestre do EDUCIMAT, e atualmente ele é técnico em tecnologia de informação do IFES, né, nosso colega aí de trabalho. Então, que bom contar com todos vocês, eu vou projetar aqui uma breve apresentação para contar um pouco, né, do programa e da questão dos produtos educacionais. Só um minutinho. Bem, então, EDUCIMAT, nosso programa, ele está comemorando 10 anos de existência. Nesses 10 anos de existência, né, ele já teve como sede o Campus Vitória, ele já teve como sede, né, em uma segunda etapa, o CIFOR, o Centro de Referência e Formação de Educação à Distância, e, né, desde 2020, ele está como sede, né, no Campus Vila Velha. Então, são 10 anos de muitas histórias, muitas mudanças. É um programa que tem conceito 4, né, na Capes, recebeu essa avaliação na última, quadrenal, né, de 2003 a 2016. É um programa que está enquadrado na área de ensino, né, que é a área 46 da Capes, que teve início aí desde 2011, né, então, uma área aí relativamente recente dentro das áreas da Capes. Então, trouxe aqui, só para trazer um panorama geral do EDUCIMAT, EDUCIMAT em números, né, então, nós temos 10 anos, já temos 11 turmas de mestrado, a gente, né, começou agora recentemente, em 2021, nossa primeira turma de doutorado, doutorado profissional, então, só um destaque, né, que nós somos um dos nove programas na área de ensino com doutorado profissional no Brasil, então, doutorado profissional é algo muito recente, né, na Capes, e nós estamos tendo aí essa oportunidade de começar essas turmas, né, e fazer história. Nós temos aí hoje 36 professores, né, no programa, sendo 30 permanentes, é que eu já estou contando com os novos professores que foram credenciados ontem, que ontem a gente liberou o resultado, né, do último edital de credenciamento para novos docentes do programa EDUCIMAT. Então, ao longo da história também desses dez anos, vários professores, né, passaram e colaboraram conosco, alguns aposentaram, outros seguiram outros rumos, foram, né, foram para outros estados, mas tivemos muitas colaborações ao longo desses dez anos. Nós temos hoje 135 alunos matriculados, 258 egressos, e cada um desses egressos, eles, no final, né, do processo, eles apresentam uma dissertação e um produto educacional. Então, nós temos aí, contabilizando já, 258 dissertações defendidas e produtos educacionais, né, validados e produzidos. Nós já estamos aí em torno de quase 5 mil produções intelectuais de docentes e discentes, um número bem significativo, que tem recebido aí um destaque, inclusive dentro da última avaliação quadrienal, né, o IFES, ele recebeu, ele ficou entre os primeiros lugares, né, de instituições na área profissional, com produtos, né, com produção técnica e bibliográfica dentro do seu programa. E eu não podia deixar de mencionar nesses 10 anos que a gente, eu falei em números, né, mas esses números, eles refletem uma história feita por pessoas, né, feita por gente, feita por alunos, por professores, e não podia também deixar de trazer aqui essa figura ímpar, essa figura gigante, né, que foi o nosso querido professor Sidney Quezada, que foi o idealizador, né, dessa, desse programa, que trouxe esse programa para o Estado do Espírito Santo, para o IFES, há 10 anos atrás, e que com muita garra, muita força, muita luta, né, ele conseguiu consolidar um programa que hoje tem sido um programa referência, né, no Estado do Espírito Santo, consolidado, e que conseguiu, a partir de todo esse processo, iniciar o seu curso de doutorado neste ano. Então, queria deixar aí, né, o nosso agradecimento em memória, infelizmente... Manu, você me desculpa interromper um segundinho, é que os slides não estão avançando, a gente está na primeira tela ainda, então, se você estiver passando, talvez tenha alguma inconsistência, tá bom? Tá bom, obrigada, Vini, deixa eu ver aqui. Vou passar de novo aqui, você me diz, espera aí. Apresenta os slides, Manu, nós não estamos vendo ele como apresentação, estamos vendo ele no modo de edição. Mas eu estou colocando para apresentar, ele não está indo? Não. Agora foi? Não? Não, estou indo no modo de edição. Deixa eu parar aqui e fazer de novo, espera aí. Que pena. E vocês só me atrapalham agora? Vocês tinham que ter me atrapalhado lá atrás. Passei um monte de slides. Espera aí, rapidinho, vamos ver se agora vai. Tá. Foi o modo apresentação? Não foi, né? Não foi. Você apertou F5 ou foi lá em cima na apresentação? Na parte. Não sei o que está acontecendo, não. Espera aí. Manu, tem um comentário aqui. Tenta primeiro iniciar a apresentação e depois compartilhar a tela. Iniciar a apresentação. Pronto, iniciei a apresentação. Agora eu vou... Foi? Não foi, né? Então, eu vou deixar, então, nesse módulo que está mesmo, porque eu não sei por que que está acontecendo. Não está indo, gente. Desculpa aí. Os problemas técnicos. Ah, que pena. Mas vocês estão conseguindo ver? Pelo menos nesse... Sim, né? Eu estou no primeiro. Aqui, Gen, aqui é onde tem o Sidney. Vocês conseguem ver o Sidney? Sim. Ah, então tá. Então, eu vou mostrar por aqui mesmo. Sim. Deixa eu diminuir aqui. Bem, então, tá, né? Eu estava fazendo aí referência ao Sidney. Então, eu vou passar aqui, falar um pouquinho do programa, né? A gente está com dois grupos, né? Dois grandes grupos de apresentações nesse simpósio. De manhã, a gente tem as apresentações do grupo, né? Da área de concentração em educação, em ciência e tecnologia. E na parte da tarde, a gente tem as apresentações do grupo, da área de concentração em educação matemática, né? Então, são as nossas duas grandes áreas de concentração, o pessoal da matemática, né? A área de concentração da matemática, ela acontece no campus Vitória, né? As aulas são no campus Vitória. O grupo e os alunos da educação em ciência e tecnologia, né? Tem aula no campus Vila Velha. Então, a gente tem essa parceria com o campus Vitória. As aulas do mestrado, elas acontecem em quintas e sextas, eventualmente aos sábados. As aulas de doutorado, elas acontecem na quarta, principalmente. E também na quinta e na sexta, com eventuais aulas aos sábados. Dentro de cada área de concentração, a gente tem as linhas de pesquisa. Então, dentro da área de concentração em educação e ciência e tecnologia, nós temos três linhas de pesquisa. Então, nós temos a linha 1, que é uma linha de práticas pedagógicas, de formação inicial e continuada de professores, sempre dentro desse contexto da educação e ciência. Nós temos a linha 2, que trata das tecnologias educacionais e recursos didáticos. E nós temos a linha 3, que é a linha, né? Que a gente fala que é a linha de fronteiras, aonde a gente tem a educação não formal, né? Os espaços de educação não formal, a diversidade, a sustentabilidade, a sustentabilidade, história e memória, também dentro do contexto do ensino de ciências. Na educação matemática, a gente também tem três linhas, né? A linha 1, que é a linha de práticas pedagógicas e recursos didáticos, né? No contexto da educação matemática. A linha 2, que é a linha de formação inicial e continuada de professores. E a linha 3, que também é a linha de fronteiras, que trabalha educação não formal, diversidade, sustentabilidade, história e memória dentro do contexto da educação matemática. E aí, né? Subsidiando essas linhas, interagindo e fomentando as pesquisas nessas linhas, nós temos uma quantidade bem significativa de grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, que estão integrando o EDUCIMAT. Nós temos vários grupos, tanto da área mais focada no ensino de ciências, das tecnologias, da educação matemática, que vão contar pra gente aí um pouco dessas histórias, dessas pesquisas, desses produtos educacionais. Então, aqui é só um panorama geral, não vou comentar de cada um, são muitos. e pra contar um pouco essa trajetória do CIMAT, pra falar sobre as linhas de pesquisas, as áreas de concentração, é que a gente organizou essa programação do seminário aqui de pós-graduação, do simpósio de pós-graduação, pensando, então, em quatro momentos. Então, dois desses momentos se referem a discutir produtos educacionais, então, a gente tem agora essa mesa, que está começando agora, da qual estamos aqui, que vai dialogar sobre os produtos educacionais na área de concentração em educação e ciência e tecnologia. Nós temos à tarde, hoje, também uma mesa redonda de produtos educacionais na área de concentração em educação matemática, com o professor Rodolfo Mediano, né, e fazendo a interlocução, junto com as egressas aí, Tatiana, Janaína e Elcio. Nós temos amanhã, também, duas mesas redondas, e aí o foco de diálogo já é mais na questão das tendências, né, das pesquisas que têm sido desenvolvidas pelo programa do CIMAT. De manhã, com a professora e mediadora, né, interlocutora dessa conversa, a professora Graça Lobino, né, com os nossos alunos de doutorado, Felipe, João, Margareth e Robson, que vão estar contando aí as tendências na área de educação e ciência e tecnologia. E, na parte da tarde, a gente também tem essa mesa, que também vai tratar das pesquisas, do qual a gente tem o professor Lauro, né, que é um egresso do EduCIMAT, que agora está conosco como professor no programa, foi recém-credenciado esse ano. Então, vai fazer a mediação desse processo, junto com também as alunas aí de doutorado, Kátia, Joelma e Organti. Então, essa é a nossa, essa programação especial que a gente pensou para vocês, compondo, então, esse evento, né, de comemoração dos 10 anos do EduCIMAT, divulgando o EduCIMAT para toda a comunidade. Então, assim, antes eu vou falar rapidamente dessa mesa, né, do contexto dessa mesa, que é a questão dos produtos educacionais. Então, os produtos educacionais, eles são um produto, né, final aí, um produto de finalização de um mestrado e de um doutorado profissional, mestrados e doutorados acadêmicos, né, não necessitam entregar no final desse processo esses produtos, embora alguns até façam isso, né, mas isso não é uma obrigatoriedade dessa modalidade. Então, esse é um dos principais diferenciais de um programa profissional, estrito-senso e acadêmico. Então, a gente precisa trabalhar, né, de forma contextualizada com as questões profissionais, com os problemas reais, né, profissionais que esses profissionais trazem para esses programas e pensar e repensar esses produtos para que eles cheguem, né, no local de trabalho, no nosso caso, cheguem nas escolas, cheguem nos espaços não formais, cheguem nas secretarias, né, ajudando a resolver problemas que existem dentro desses espaços profissionais. Então, o produto educacional, ele está atrelado à existência desses programas. Nós temos aí uma longa história, né, do se pensar e de se conceber um produto educacional. O produto educacional, o conceito de produto educacional, ele foi mudando na área, ele foi amadurecendo na área, e aí, ao longo desse tempo que o mestrado profissional surgiu e agora o doutorado profissional surgindo, também não existe ainda nenhuma defesa, né, de tese de doutorado profissional. O primeiro doutorado profissional foi o PROPEC aprovado. Ele ainda vai ter a sua primeira turma defendendo no ano que vem, começou em 2019. O doutorado profissional é algo muito recente na área. Então, a gente também está construindo isso. O que é um produto de doutorado profissional? O que é um produto de mestrado profissional? Então, tudo isso tem sido construções da área. E da área de ensino, as discussões, elas têm se aprofundado bastante, principalmente nos últimos anos, nesses dois últimos anos, desde o último grupo de trabalho, né, que partiu aí do Seminário do Meio, da CAPES, em 2019. Então, esse grupo de trabalho, ele trouxe reflexões, ele trouxe um artigo que a gente tem brincado muito, e a gente tem utilizado ele como um mantra, né, dentro do programa. A gente lê e releia e pensa e repensa o que é esse produto educacional. E, de forma, assim, resumida, né, o que a área traz para a gente, o que é um produto educacional, né? Então, ele é um produto de uma dissertação, a dissertação e a tese, ela deve ser uma reflexão sobre a elaboração e aplicação do produto educacional respaldado no referencial teórico-metodológico escolhido. Então, vocês observam que a interrelação entre pesquisa e produto educacional é altíssima. Então, não tem produto sem pesquisa, né, e não tem tese sem produto, porque a tese é um reflexo desse produto, desse pensar e desse repensar e dessa validação desse produto educacional. Então, para a CAPES, nesse último momento, em 2019, onde foi revisto o que seria um produto educacional, já integrando essa concepção, né, da tese, da pesquisa, desse processo que tudo está inserido, porque antes, para vocês terem noção, o nome nem era produto educacional, o nome era produto final e dava uma sensação, né, e estava acontecendo muito na área desse produto, ele realmente ser pensado só no final, ele realmente ser um apêndice desse trabalho, ele não compor todo o contexto, toda a articulação desse trabalho. Então, hoje a área repensa e pensa esses produtos, e hoje esse produto, né, a área de ensino, o que ela considera produto e processo educacional? Como resultado tangível, oriundo de um processo gerado a partir de uma atividade de pesquisa, então observe que a pesquisa, ela está o tempo todo norteando como o eixo desse processo, né, podendo ser realizado tanto de forma individual, como é o caso dos nossos docentes trito-senso, como em grupo, né, também pode ser reflexo de um trabalho de PIBID, de residência pedagógica, etc. Então, o produto educacional, ele deve ser elaborado com a intupe de responder sempre uma pergunta, sempre um problema, que vem do campo da prática profissional, né, desse aluno. Então, é com base nesse problema, dessa necessidade real, é que se pensa, se repensa, se faz pesquisa e gera-se esse produto ao longo de todo o processo de construção dessa pesquisa. Então, já estou me estendendo aqui no meu tempinho. E aí, nesse artigo, né, esses autores, e a gente tem a Ivanice como autora principal, a gente convidou a Ivanice para fazer algumas palestras, né, a Gisele também, que é uma das autoras, fazer algumas palestras dentro do programa, e a gente tem tentado dialogar com essas novidades da área, né, com essas novidades de se, principalmente de se pensar e repensar o que é o produto do doutorado, o que será esse produto educacional do doutorado, o que diferencia ele de um produto educacional do mestrado. Então, assim, pensando e repensando esses processos, dessa concepção desses produtos, né, então a área tem trazido para a gente que ele sempre começa com essa pergunta de pesquisa, com essa pré-concepção, né, da pesquisa, com esse mapeamento das pesquisas, das tendências e dos produtos educacionais que existem na área. Então, a base de articulação é a pesquisa. Então, é pela pesquisa, é pensando nessa pesquisa que a gente começa a pensar e junto com isso a gente faz o produto educacional. Então, aí, dentro desse processo de se pensar o produto, se pensa a partir do que se quer responder, a partir do problema de pesquisa, a partir dos objetivos, quais são os requisitos, os parâmetros que se quer alcançar nesse produto, a partir desses requisitos e parâmetros se constrói um protótipo, né, desse produto, e esse produto, então, ele é aplicado num contexto real, né, espera-se que ele seja aplicado principalmente para o público-alvo majoritário dele, e a partir dessa aplicação, esse produto, ele é analisado, ele é avaliado, ele é validado, faz-se, né, uma reflexão a partir desse produto, e a partir dessa reflexão, dessa aplicação, esse produto, ele é revisto, né, e ele é melhorado para, então, se entregar um produto final, e lógico que todo esse processo, ele é cíclico, e ele pode, a partir dos processos de reflexão, ir retomando, né, e voltando todas essas etapas. E aí chama atenção para essa etapa que está aqui em azul, né, que é a aplicação, avaliação, revisão do produto, porque ela é cíclica, né, no produto dos alunos do doutorado, espera-se que esse processo, ele aconteça pelo menos umas duas vezes, né, trabalhando aí com a replicabilidade desse produto educacional. Então, no mestrado, a gente espera que esse produto seja aplicado apenas uma vez, já no doutorado, né, o doutorando, ele precisa avançar um pouco, e trazer reflexões dessa aplicação, mas também dessa replicabilidade desse produto educacional. E pensando também sempre, tanto no mestrado como no doutorado, mas no doutorado principalmente, esse processo, né, desse protótipo, desse produto, da transferência desse produto educacional para a sociedade. Então, ele é pesquisado, ele é pensado em termos, né, acadêmicos, mas acadêmicos profissionalmente, mas como que esse produto, ele realmente pode chegar na sociedade, pode fazer diferença naquele espaço profissional, né, do qual ele quer alcançar. Então, esse processo todo, ele tem sido um processo de concepção dos produtos educacionais, e que está em construção, e que cada programa, né, tem pensado e repensado cada uma dessas etapas, dentro do Educemat, a gente tem refletido sobre cada uma dessas etapas, existem concordâncias e discordâncias, existem linhas, né, que trabalham numa perspectiva, outro em outras perspectivas, mas eu quis trazer aqui mais algo geral que a gente tem pensado aí esses produtos educacionais. Então, isso tudo é muito novo, né, a gente, dentro da área de ensino, a nova tipologia dos produtos educacionais também surgiu em 2019, e aí, a partir dessas novas tipologias, a gente também tem repensado e repensado a questão dos produtos, então, para a área, para a área de ensino, né, esses produtos relevantes, dez produtos relevantes, são materiais didáticos, cursos de formação, tecnologias sociais, softwares, aplicativos, eventos, né, organização de eventos, relatório técnico, acervos, como curadoria de exposições, por exemplo, produtos de comunicação, né, de mídia, manuais, protocolos, e mapas, cartas e similares. E aí, para mostrar um pouco da diversidade desses, desses produtos educacionais que a gente tem desenvolvido no EduCimate, e para mostrar também a diversidade em termos de linhas de pesquisa, é que a gente convidou esses queridos regressos para estarem aqui com a gente, o Renato, o Arthur e a Terezinha, né, a gente tem aqui uma diversidade de perspectivas, a gente tem o Renato, que vai falar um pouco para a gente de jogos educacionais, ele construiu um jogo educacional, né, na linha 1, que envolve práticas pedagógicas, né, reflexões aí de práticas, a gente tem, na linha 2, de tecnologias, o egresso, né, o mestre Arthur, que tem trazido para a gente um diálogo e vai mostrar um software, um aplicativo aí, muito bacana, né, de química 3D, dentro dessa tipologia de produto educacional. E a Terezinha, ela vai mostrar, né, a construção do guia didático que ela traz dentro da linha 3, né, que é aquela linha de sustentabilidade, aquela linha de diversidade, que é a linha 3 do EduCimate, da área de concentração em educação, em ciências e tecnologia. Tá, então, esses são a carinha geral dos produtos desses nossos queridos egressos, né, então, tô dando spoiler inicial pra jogar a bola pra eles, então, queria que, neste momento, né, finalizar a minha fala, agradecer a todos, principalmente aos alunos, aos egressos que estão aqui com a gente, e convidar, então, o Renato, o Andréão, né, que tá trazendo aí a perspectiva do jogo, do jogo Evotrunfo, para o ensino de evolução humana, que vai contar pra gente um pouco, né, desse produto, da concepção desse produto. Obrigada, aí. Olá, bom dia a todos, eu sou da turma 2017 barra 2 do CIMAT, e a gente desenvolveu uma pesquisa, eu vou estar compartilhando aqui agora, que foi uma viagem às origens do ensino da evolução humana a partir de uma sequência didática na perspectiva da alfabetização científica, né, até chegar o produto, eu vou passar todo o processo, a justificativa foi, a principal razão foi porque nós vivemos num cenário social, onde é essencial descortinar, né, uma discussão sobre a nossa ancestralidade na Terra, em vez que elas podem colaborar para a desconstrução do preconceito racial, que é um drama universal hoje, em todas as partes do mundo. Porque se sofremos as mesmas pressões seletivas que os outros animais e vegetais sofrem, por que não podemos conviver de modo respeitoso com eles, né, com o planeta, com os nossos pares? O objetivo principal antes de chegar até o produto foi desenvolver uma sequência didática para trabalhar a evolução humana na perspectiva da pedagogia libertadora, né, com vistas à alfabetização científica dos alunos. Foi dividida em etapas e contou com enredos e estratégias didáticas de caráter bem lúdico, e essa sequência didática ela buscou responder ao desafio de ensinar a evolução humana por um viés mais criativo, mais dinâmico e principalmente crítico, né. Quais foram os objetivos específicos? Foi apresentar as etapas da evolução humana destacando sua relevância na compreensão da nossa diversidade, que é o ponto central no combate ao racismo principalmente. Empreender momentos de reflexão, né, por meio da participação dos alunos no jogo sobre a evolução humana e produzir um material didático explorando o tema, construindo um manual para a utilização criativa do jogo, né. Fundamentação teórica pedagógica, qual foi? A teoria da complexidade do Edgar Morin, fantástico, pedagogia da libertação de Paulo Freire, alfabetização científica com o ático Chassot e o ensino por mediação de caráter assim, vigotskiano, né. Essa foi a fundamentação teórica pedagógica. A fundamentação teórica específica, a gente usou bastante o programa do Smithsonian. Percurso metodológico, foi uma pesquisa qualitativa, central, né, desenvolvida em espaço escolar, com procedimento do tipo observação participante. Os dados foram colhidos em um diário de bordo durante o desenvolvimento da sequência didática sobre a evolução humana. Participaram da intervenção pedagógica alunos do oitavo ano do ensino fundamental. Os dados, eles foram abordados pedagogicamente a partir de categorias de análise baseadas em Saceron e Carvalho e Leonor. Teve a validação da sequência didática em dois pontos, né, os professores da escola Elice Batista Galdi, onde eu trabalho há cinco anos, e o Divi Pop, que é o grupo de pesquisa. algumas observações foram feitas durante a validação. Essa é a escola, né, fica em Serra Dourada, município de Serra, Espírito Santo. A sequência didática, ela percorreu, ela perpassou algumas etapas. A primeira aula foi sobre os primórdios da terra, com abordagem lúdica, criativa, colaborativa, também. A segunda aula é sobre evidências da evolução, as principais evidências evolutivas, né. A terceira aula foi sobre a escala do tempo geológico, porque essa periodização é muito importante na construção do conhecimento, sem dúvida, as escalas de tempo geológico, elas são extremamente necessárias, elas não podiam ficar de fora, em hipótese alguma. quarta aula foi sobre o desenvolvimento de quadrinhos e desenhos, porque nós tínhamos uma turma com um perfil bastante artístico, um grupo muito bom de alunos para desenhar, para desenvolver trabalhos artísticos, então a gente deu campo para isso, deu margem para isso se desenvolver também, dialogando com os com as perspectivas pessoais desse grupo, e eles produziram muita coisa bacana, como vocês podem ver aí na imagem. A quinta aula foi sobre a confecção do mural para a mostra fotográfica, né, eles fizeram um mural com tudo que eles produziram ao longo do processo, e, enfim, na sexta aula foi o jogo Evotrunf, aplicado em sala de aula. Eu vou estar explicando quando eu mostrar o produto, como é que foi essa etapa, porque o processo envolve exatamente a jogabilidade, a dinâmica e a sociabilidade, desperta a curiosidade, a reflexão e a criticidade, e tem a ver com a maturação deles em relação ao conhecimento de evolução humana. E o produto educacional, né, cujo objetivo foi contribuir para desconstruir o racismo e alguns equívocos, com uma linha evolutiva que é muito socializada pela mídia, né, de forma equivocada, regras do jogo, razões para os dados, aí a gente passou para a análise dos dados, levantamento de hipóteses, né, quando eu expliquei sobre a fabricação de ferramentas a partir do Homo habilis, ainda no continente africano, e sobre algumas características das ferramentas desenvolvidas por espécies do gênero Homo, surgiu a pergunta, professor, essas ferramentas não poderiam ter sido feitas por outros grupos? Sei lá, eles poderiam ter copiado de outros caçadores que já tinham sido extintos, né, isso mostra um levantamento de hipótese muito importante para um aluno de 13 anos, né, do Ensino Fundamental 2, ele se apropriou muito bem do conteúdo, isso mostra. Coerência das informações. Na aula inaugural, quando eu expliquei que os terremotos e as atividades vulcânicas caracterizaram os primórdios da Terra e explicam a dinâmica dos primeiros supercontinentes, né, como a Pangeia, é, professor, nós estudamos sobre as placas tectônicas em geografia, são pedaços gigantes que se movimentam e quando se tocam geram terremotos e até ondas gigantes, né, no caso, os tsunamis ele estava se referindo. Isso percebe a coerência de informações e como que ele conseguiu atrelar a etapa que a gente estava estudando com o conhecimento prévio dele nas aulas de geografia sobre as placas tectônicas. Compreensão do fenômeno. Quando eu expliquei para ele sobre as evidências da evolução, quando se tratou dos conceitos como seleção natural, principalmente, pressão seletiva, adaptação, herança genética, incluindo, eu até citei como exemplo as mariposas de Manchester durante a Revolução Industrial na Inglaterra, para elucidar o tema e das pressões seletivas que elas sofreram, professor, o pardal é o único passarinho que aguenta a poluição da cidade, por isso só tem ele aqui, só vejo pardal e rolinha, ou boas vezes. Quando vamos à roça, a gente vê um monte de passarinho diferente, de várias cores. Então, ele percebeu a questão das pressões seletivas, principalmente do ambiente, em relação à seleção natural. Comprovação. Na etapa final da sequência didática, quando eu expliquei sobre as diferentes tonalidades de pele dos fenótipos que compõem esse mosaico da humanidade hoje e como isso está relacionado à evolução. Professor, os que foram para regiões frias ficaram brancos e os que ficaram na África continuaram negros. Teve era glacial e quase não havia contato com o sol durante um tempão. Aí o organismo não produzia mais melanina e clareou os seus descendentes, não foi? Ele se aproximou bastante do atual estágio de conhecimento científico que nós temos hoje em relação a como se desenvolveu os diferentes fenótipos que habitam o planeta hoje e a pressão seletiva e natural que ocorreu. Raciocínio lógico. Quando eu expliquei, quando eu apresentei as primeiras formas de vida micro-organismos aquáticos, por exemplo, e que todos os seres vivos que habitavam o planeta na etapa final do período pré-cambriano e bem no comecinho do Paleozoico, eles eram oriundos das águas na era geológica, inclusive os primeiros anfíbios e répteis surgiram de seres aquáticos que se adaptaram à vida fora dos oceanos primitivos. Somos 75% de água, galera. Um deles, Brador. É um exemplo claro de raciocínio lógico de como ele associou um conhecimento prévio dele ao que estava sendo exposto na sequência didática. Prática social. Quando confeccionamos o moral sobre as origens do homem na África há milhões de anos, no momento em que houve uma extensa discussão sobre as cores da humanidade, um deles levantou se Adão e Eva eram brancos, eu não sei, mas isso é o que menos importa, pois tanto a Bíblia quanto a matéria, evolução humana, ele estava se referindo, mostram que raça não tem importância e racismo não tem sentido nenhum. O sangue de todo mundo é vermelho e todos passaram por dificuldades que tiveram que superar. Aí ele apontou para os slides, teve geleira, eles tinham que fazer ferramentas, caçar, tinha terremoto, vulcões e um monte de coisas. Ou seja, todo o processo, todo o conteúdo trabalhado em cada etapa da sequência didática e a experiência de jogar o evotrunfo, principalmente, isso foi fundamental para ele ter essa concepção e levar isso para a prática social dele. Porque é uma fala que o que ele expressou envolve ciências, geografia, história. Então, essa abordagem interdisciplinar foi fundamental para ele formar essa opinião que serve de exemplo para a prática social. Então, eu vou estar apresentando agora o produto. Deixa eu ver. esse é o produto educacional, o evotrunfo. Uma introdução básica, evolução humana. Eu falo aqui sobre o ensino de evolução humana, que muitas vezes esbarra, principalmente, com a concepção religiosa, não só dos alunos, mas muitas vezes dos próprios professores, há uma resistência, um certo tabu ainda, principalmente por essa questão, a concepção religiosa dos alunos e dos professores. não só a má formação, a falta de formação continuada, mas também há essa questão da concepção religiosa e o ensino de evolução humana esbarra muito nisso também. A linha evolutiva, que é muito socializada pela mídia, extremamente equivocada, que ignora muitos parâmetros científicos, também, mas principalmente essa concepção religiosa é um grande entrave para o desenvolvimento do ensino de evolução humana. Aqui são as cartas, aqui são os hominídeos, gênero homo, o produto educacional foi baseado no jogo Supertunfo, o clássico Supertunfo, que fez bastante sucesso nos anos 80, 90, e com os dados discriminados de cada espécie, habilidade, força, longevidade, adaptabilidade e tamanho do cérebro, com todos os dados se baseando no atual estágio de conhecimento científico que se tem a respeito do que foi pesquisado e levantado a respeito de cada uma dessas espécies nos últimos anos. Então, o jogo Evotrunfo, à medida que o aluno joga, se envolve e toda a dinâmica que envolve a jogabilidade do Evotrunfo faz com que o aluno tenha curiosidade nele, faz com que ele reflita a respeito da sua ancestralidade, da nossa ancestralidade no planeta Terra, faz com que ele desenvolva criticidade, ele pode perceber por meio da jogabilidade, por exemplo, que os hominídeos eles não tinham a habilidade, a força e o tamanho do cérebro do Homo habilis, do Homo rudolfensis, do Homo eretus e de todas as espécies do gênero Homo, mas ele pode perceber que os hominídeos eles foram mais longevos, eles tiveram um período muito maior de existência no planeta do que as espécies do gênero Homo. então é fundamental a jogabilidade exatamente para ele desenvolver essa criticidade, para ele fazer enquanto houve a prática, eles levantaram inúmeras questões, inúmeras hipóteses e houve um desenvolvimento crítico notável por meio da jogabilidade, da prática lúdica, criativa, divertida. então essa aqui são 30 cartas e pode jogar de uma a quatro pessoas, o jogo é principalmente acima de 12 anos de idade, tem que ser a idade dos participantes, por isso que eu trabalhei com o ensino fundamental 2, todo o processo, então a dinâmica ela ela fornece essa possibilidade do desenvolvimento dos alunos por meio dessa prática lúdica, educativa, criativa e à medida que eles vão despertando a curiosidade a respeito do processo, eles vão se envolvendo, participando, levantando questões, hipóteses e conhecimento crítico a respeito do processo que culminou no desenvolvimento da humanidade na Terra. Então é isso, o jogo Evotrunfo ele contribui principalmente nesse aspecto de combate ao racismo, de desenvolvimento de criticidade a respeito da trajetória da vida no planeta muito mais para além da humanidade e as questões básicas de evolução humana como camuflagem adaptação e seleção natural principalmente. Renato, obrigada pela sua explanação por apresentar esse produto cenário do ensino de evolução humana tão bacana, eu tive a oportunidade de estar na banca da sua defesa e ele foi um produto muito elogiado, foi muito, muito bacana mesmo. Parabéns, eu acho que você deixa em evidência aquela articulação que eu trouxe na minha fala inicial do quanto que o produto e a pesquisa elas estão entrelaçadas e elas fazem parte dentro do mesmo processo. Não dá para pensar a pesquisa sem o produto nem o produto sem a pesquisa, né? Exatamente. Então, é isso aí que constrói os produtos educacionais dentro do nosso programa. Parabéns, obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigado e vou continuar aqui com vocês. Isso, continua com a gente, eu vou, né, falar para o pessoal se quiser colocar perguntas, né, no chat, eu estou acompanhando aqui o chat também na plataforma, tá? Então, vocês já podem ir trazendo perguntas que aí no final, quando todo mundo se apresentar, a gente vai trazer a conversa, né, para todo mundo aqui, para todos os palestrantes, tá bom, gente? Então, eu vou convidar agora, né, o Arthur, que vai contar para a gente um pouquinho do seu produto educacional da Química 3D, né, eu vou trazer aí a fala da Vanessa, né, que foi orientadora dele, ela estaria conosco também para contar, para ajudar e articular essa conversa junto com o Arthur, né, mas ela não conseguiu estar conosco, teve um outro compromisso lá no Palácio Anchieta, teve que ir para lá numa outra reunião, mas ela deixou aí a carta do Arthur fazer toda essa apresentação, com certeza fará com muito brilhantismo, tá? Arthur, obrigada por ter aceitado, por estar aqui com a gente, a palavra é sua. Tá bom, obrigado, Daniel, bom dia para todos em primeiro lugar, como ela falou, a pesquisa, na verdade, a minha orientadora foi a Vanessa Batestim, só que ela teve um compromisso presencial hoje e não pôde participar aqui, mas ela me deixou a cargo de fazer essa apresentação. Então, deixa eu carregar aqui a tela para eu mostrar para vocês. Tá ficando clara a visibilidade? Dá para ver a tela tranquila aí? Tá dando para ver, sim. Tá bom. Então, antes de começar, deixa eu só apresentar. O projeto de mestrado, ele é o XMIC 3D, ele foi um aplicativo pensado como um simulador de um laboratório. Então, deixa eu abrir, que vai ser mais fácil eu explicar ele com ele em funcionamento. Vou carregar ele aqui. Então, como dá para ver na própria animação que ele já está tocando, ele simula um laboratório inteiro de química e para ele a gente teve uma única simulação, um único experimento, que foi o teste da chama. Esse teste da chama, ele é uma experiência de ensino médio, ele foi aplicado aqui na escola em Batiba também, que é de ensino médio, e ele foi pensado no sentido, na verdade, a minha turma é do Smart 2015, então foi antes de pandemia, antes de tudo isso estar acontecendo hoje, mas ele foi pensado porque nas escolas de Batiba, os alunos não tinham acesso a nenhum laboratório de química. Então, ele foi pensado para levar as experiências, levar os laboratórios a escolas que não tinham laboratório, mas tinham normalmente um laboratório de informática. então o governo um tempo atrás ele fez uma distribuição de computadores para as escolas públicas, então a maioria das escolas tem em mente que seja um laboratório de informática. E pensando nessa necessidade, a gente fez laboratório de química. Então, como que ele funciona? Vou mostrar primeiro o funcionamento inicial dele aqui, depois eu volto nele com mais detalhes. Então, ele é um simulador, ele simula o teste da chama, que é uma experiência química de reação. Eu não sou químico, eu sou da área de informática, mas falando por alto, ele, cada um dos elementos que está aqui, o cloreto de sódio, cada um dos sais, o cloreto de cobre, de cálcio, cada um desses que estão aqui por trás, cada um deles queima numa cor diferente. E essa experiência é usada no ensino médio para ensinar para os alunos acerca da troca de camada energética de um lado para o outro. Então, deixa eu acender ele aqui. Como eu disse, ele funciona como um simulador, então eu preciso primeiro abrir o gás, depois acender ele aqui na esquerda. E aí ele acende a chama. E cada um desses sais, ele queima numa cor diferente. Então, por exemplo, se eu queimar o cloreto de sódio, o cloreto de sódio é o sal de cozinha. Então, se eu clicar no potinho de cloreto de sódio, a animação toca e ele leva até a chama. Está vendo? A chama, ela queima amarela. Então, o sal de cozinha, por exemplo, a gente tem a chama, se você coloca ele no fogo, o fogo, por exemplo, a chama dele é amarela. Então, deixa eu secar ele aqui. Ele vai encerrar a animação. Eu tenho que limpar no ácido entre um uso e outro. Ou mais esverdeado, ele já não é mais amarelo. Então, por exemplo, essa experiência é usada no ensino médio para mostrar para os alunos, por exemplo, quando você vai fazer fogo de artifício. A cor do fogo de artifício, dos fogos, ele é principalmente definido pelo cloreto, pelo sódio que está sendo queimado ali dentro. Então, por exemplo, sódio de artifício verde, muitos deles usam o cloreto de cobre. E aí, como eu falei, você precisa fazer a limpeza no ácido entre um uso e outro. Então, se eu encerrar aqui o cloreto de cobre, por exemplo, ele está verde, e eu voltar para o sódio, por exemplo, porque ele era amarelo, e eu não limpar entre um uso e outro, deixa eu fazer a animação, ao invés de ele ficar amarelo limpo agora, ele já está um amarelo mais sujo. Então, se eu for misturando ele, por exemplo, e voltar agora para o cobre, que era o verde, a cor dele já não está mais limpa, está vendo? A chama está ponta, está meio vermelhada, está amarelo. E se você for misturando com as outras cores, aqui tem outros sites diferentes, cada um deles tem uma cor diferente. E essa experiência, ela é feita dessa forma no laboratório, em Batiba, no IFES, onde eu trabalho, eu levei, a gente fez essa experiência com os alunos lá dentro, experiência física, eu filmei essa experiência, e todos os cuidados e as simulações que aconteceram lá dentro, elas foram replicadas aqui. Então, por exemplo, o cloreto de bário, um tom, ele é bem diferente dos outros, ele é vermelho, ele é um vermelho muito vivo. Então, por exemplo, ele está o vermelho, se eu pegar ele, sem limpar, eu misturar ele no cobre, que é o verde, está vendo? Agora ele não é mais verde, agora ele fica amarelo, porque ele mistura as duas cores. Então, a gente teve o cuidado, inclusive, para permitir com que o aluno fizesse esse tipo de mistura, que não necessariamente é um erro, porque ele pode estar realmente querendo eu chegar numa cor específica, e com isso o simulador se torna mais próximo da realidade possível. Então, a ideia não é ser um jogo, a ideia não é ter objetivos de forma de pontuação, de nada do tipo assim. A lógica dele simplesmente é ele ser um simulador para poder ser usado dentro de sala de aula pelo professor. Então, com isso aqui, deixa eu deixar ele limpo aqui, deixa eu passar a próxima aba. aqui. Então, ele gerou, esse foi o produto educacional e a gente gerou durante a produção, durante a tese, a dissertação. Ele gerou um guia do professor. O guia de professor é usado pelos professores quando eles vão usar o ambiente junto com os alunos. Então, aqui dentro, eu trago para, a gente traz isso para os professores. a introdução, quais são os requisitos que os alunos precisam ter, qual é o conhecimento prévio que ele precisa para poder usar esse simulador. Então, deixa eu puxar aqui para baixo. E o que ele precisa tecnologicamente para usar o simulador. O simulador, ele funciona em qualquer navegador de internet. Então, ele funciona tanto no Firefox, no Edge, no Safari, no Chrome, no Opera. Ele só não funciona na Internet Explorer porque na Internet Explorer não tem suporte para esse tipo de de simulação 3D aqui. Mas o Internet Explorer já foi descontinuado. Então, acho que isso não é muito um problema não. Inclusive, isso aqui funciona nos navegadores de celular. Então, no final, eu vou mostrar o link onde pode ser acessado. Esse simulador está online hoje. Até hoje, ele está sendo usado em alguns lugares, inclusive em Batiba. E aí, trazendo para cá, os requisitos concentuais. O conhecimento que o aluno precisa ter. Então, aqui, eu falo do teste de chama, que é da camada... Isso aqui faz parte do ensino médio, de química, um dos temas. O teste de chama, principalmente, o de bordo, que é a camada de... Eu não vou me aprofundar no tema, mas aqui tem mostrando para os professores qual é o conhecimento que ele tem que tratar com o aluno antes de ele usar o laboratório. Então, ele tem um planejamento aqui dentro e no final ele tem a sequência de idade. Então, a sequência de idade é passada para ser em duas aulas e dada no ensino médio. Então, é usado o laboratório, que tem um procedimento, peça os alunos para fazer as coisas, faz o exercício com os alunos e no final tem uma avaliação que os alunos podem testar o SAIS e anotar os resultados que eles tiveram. E aí tem as perguntas, caso o FII não seja limpo, qual que é o resultado? O que aconteceu de diferente? Se os modelos atômicos estudados, qual justifica a observação que foi feita? Então, a ideia é que o aluno possa pegar o conhecimento que ele tem, que ele foi passado dentro de sala com o professor, que ele aprendeu como professor na sala, que ele estude os modelos atômicos e que ele consiga entender a liberação de energia usando a simulação, que ele possa praticar isso. Então, esse é o guia que ele foi explicado junto com o software. Deixa eu abrir ele aqui. E como é que você chega nesse guia? Ao carregar o software, ele tem uma tela inicial, esse que ele abriu aqui, e você pode tanto iniciar o software, ele simplesmente começar, que ele vai para a simulação, ou ele tem o menu de ajuda. Se clicar no menu de ajuda, ele abre esse PDF aqui. Então, ele vai abrir o guia do professor. Então, dentro do próprio link, ele já está contido na utilização, é um guia de ajuda para isso. Então, deixa eu seguir adiante aqui. Deixa eu voltar para o... Isso aqui. Então, a tese, isso foi o resultado, esse é o produto educacional, que foi dado, no caso do mestrado, no turno de 2015, foi concluído em 2017, e ele foi aplicado lá em Batiba. A parte dele, a parte de prática, a gente levou ele para a sala de aula em Batiba. Então, em Batiba, no IFES, nós temos o laboratório físico, mas eu levei os alunos junto com o professor de química para a sala de informática, para eles fazerem a comparação entre o laboratório virtual e o laboratório físico. Então, eles pegaram a simulação, aquilo que estava simulando, aquilo que eles viram na prática, e eles testaram isso relacionado à prática mesmo, que foi feita com ele, dentro de sal. Então, o retorno foi muito positivo, os alunos, eles disseram que, em alguns aspectos, era até melhor, porque o teste da chama, ele é perigoso para ser feito junto com os alunos, porque ele requer fogo, então, é muito cuidadoso que os professores precisam ser junto com os alunos, e eles gostaram principalmente de poder ficar experimentando, de poder testar as diferentes cores, de poder misturar, que isso na aula prática eles não puderam fazer, devido à segurança, né, obviamente. E um dos alunos, inclusive, falou que a mãe dele, no caso, trabalhava, trabalha no ensino municipal, e levou para o ensino municipal. Então, eu não sei se está sendo usado até hoje, mas eles usavam durante um tempo no laboratório para dar essa experiência no ensino médico. E, além disso aqui, o produto foi pensado para atender essa necessidade, no caso, de lugares que não têm acesso ao laboratório de química, mas ele acabou calhando muito bem com o momento que a gente está vivendo agora, porque, graças à pandemia, ao coronavírus que a gente está enfrentando hoje, os alunos não têm mais acesso ao laboratório, principalmente, mesmo os alunos da escola, igual a gente tem o próprio WIFS, o WIFS ficou de portas fechadas e trabalhando de forma remota o ano todo. Então, ele acabou atendendo uma necessidade que a gente nem sabia, nem estava planejando para ela, mas ele acabou vindo num momento muito bom, porque hoje ele pode continuar sendo usado de forma independente. E como o aluno pode colocar isso no próprio celular dele, ele não depende de computador nem nada assim, mesmo os alunos que só têm o smartphone, só têm o celular Android ali, ele consegue acessar o laboratório, ele consegue instalar o laboratório. Então, deixa eu mostrar aqui. Esse laboratório, ele fica, eu posso mandar o link no chat depois para vocês, mas ele tem salvo na página do WIFS também. E ele fica salvo online e ele pode rodar direto no navegador, então aqui eu estou com ele aberto no próprio Firefox, mas ele aqui embaixo ele tem a versão de download. Então, eu posso baixar tanto a versão para Android, eu não consegui exportar ele para outros, usando o seu Android, eu não consegui colocar isso para o iPhone, porque o iPhone requer uma licença especial para funcionar e o Android não tem isso, mas a maioria dos alunos tem Android, então foi isso que a gente tentou atender, a maior quantidade possível de alunos. E ele também roda em HTML5, que é no navegador de internet. Então, no navegador, ele funciona tanto no Windows, quanto no Linux, quanto no Mac. Então, ele vai funcionar em todos os lugares que for necessário, desde que a pessoa baixe e rode, ou que ela rode online mesmo, não precisa fazer download nenhum, aqui na própria página do navegador. Então, esse produto educacional, ele gerou depois um curso MOOC, então, para aqueles que não conhecem, o MOOC, ele é uma plataforma do IFES também, que é, são cursos que são fornecidos, deixa eu abrir a página do MOOC aqui, e carregar aqui. Se a minha internet permitir. Mas o que acontece, ele gerou um curso, é um curso EAD, no curso à distância, que foi pensado em ensinar outros alunos, outras pessoas, a criar esse mesmo laboratório que eu fiz. Então, quando eu fui fazer esse laboratório, a gente acabou ficando sem tempo, na inicialização, está vendo que tem outra bancada aqui no campo? A gente queria fazer outras bancadas e outros experimentos, só que a gente não teve tempo hábil de fazer. A parte de programação, de animação, demorou muito tempo, e acabou ficando um tempo muito curto para poder implementar os outros. Eu falo isso durante a pesquisa também. Então, a gente já estava pensando em fazer um curso para expandir o laboratório, então, esse curso aqui, ele veio ensinando a fazer tudo o que eu fiz e entregando as ferramentas na mão da comunidade para que a comunidade, o professor de química ou aqueles outros de informática, eles possam pegar esse laboratório, não só esse, eles possam fazer outros laboratórios desse tipo, e eles sigam no mesmo caminho, eles consigam fazer outros experimentos, não só esse. então, o curso aqui, ele é um curso EAD com certificado, ele é um curso de 20 horas, ele é um curso que tem toda a introdução, a instalação, todos os primeiros passos, deixa eu aumentar aqui a fonte, e aí eu ensino a fazer os primeiros passos, a instalação do programa, a iluminação, importar os modelos, configurar os materiais, é um curso intermediário, não é para iniciante, a pessoa precisa ter um mínimo de noção de informática antes de entrar nele, mas ao final do curso, ela consegue reproduzir um laboratório igual a esse. Então, o resultado final desse curso MOOC é esse. Então, a plataforma de curso MOOC, ela tem, deixa eu abrir aqui, a plataforma de cursos MOOC do IFES, de curso CAD, tem diversos cursos diferentes, de diversos temas, e um deles, que está aqui dentro, que é esse aqui, Criando Ambientes Virtuais com a Unite 3D, foi o curso que foi gerado com esse programa. Então, além desses, desses resultados, a gente também teve um prêmio no Unirredes, o nosso trabalho foi selecionado, esse foi um prêmio em 2018, então a gente foi levado até Natal no prêmio Unirredes, nós ficamos em segundo lugar, que era o, a nossa premiação, essa aqui é a Vanessa, que foi orientadora junto comigo, e a gente foi premiado de objetos, de objetos educacionais, que é o tema maior desse curso. então, tanto a dissertação, ela está exposta no site do Ix, aqueles que tiverem, inclusive, os links e as informações acerca do curso, na plataforma Scupira também, mas acho que o principal foi o curso que foi gerado, porque a gente consegue multiplicar o conhecimento que foi feito a primeira vez. então, acho que a ideia inicial, ela foi expandida de forma muito proveitosa para a gente e ela acabou se tornando hoje, com a pandemia, um produto educacional ainda mais importante do que ele foi na época que começou. Então, ele até hoje, até onde eu sei, ele está sendo usado em batigo pelas escolas municipais, ele é de livre acesso, ele fica acesso online e ele pode ser usado, obviamente, por qualquer um que quiser. e eu acho que é isso. Obrigada, Arthur. Excelente, né? Mereceu a premiação, trabalho aí muito bacana, que gerou três artefatos, a área tem trazido muito essas reflexões para a gente, quer dizer, esse conjunto de artefatos tem um aplicativo, tem um guia e tem um curso MOOC. Nós temos três artefatos que foram frutos desse processo de pesquisa, desse processo de produção, desse produto educacional, desse pensar e repensar um problema real, isso que eu achei muito legal, quer dizer, você parte de um problema, de um contexto onde nem sempre se tem laboratórios e nos espaços da educação básica, nas escolas da educação básica, e você, a partir disso, vai criando e vai proporcionando respostas, resoluções a partir de um produto concreto, de três produtos, enfim, de três artefatos desse produto, gerando, então, esse trabalho muito interessante dentro aí da linha dois das tecnologias da área de concentração em ciência e tecnologia do EduCimate, tá? Muitos parabéns, obrigada, pela assistência e, então, agora a gente vai convidar, né, a professora Terezinha, o Vati, também para trazer aí para a gente um pouco do seu produto, né, um pouco da sua pesquisa, como que esse produto foi pensado, tá, Terezinha, obrigada por estar aqui por aceitar, estar aqui com a gente e fica à vontade, tá, palavra é sua. Muito obrigada, vocês estão me ouvindo, consegue me ajudar bem? Sim. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Conseguem ver a apresentação? Sim, conseguimos. Bom, o trabalho que nós desenvolvemos nesse ano, ele envolveu o estudo e a indinação, né, a panela de barro preta, que é fabricada em Goiabeiras, ou manguezal, a cultura da fabricação da panela e a ciência. Então, o nosso produto educacional, ele recebeu esse nome, a ciência, a cultura, a panela de barro e o manguezal, uma mistura possível. Daí a gente remete um pouquinho ao caldeiro das bruxas, né? E os autores somos eu, minha orientadora vai de classe Lobinho, o meu co-orientador que é o Antônio Donizete, e o nosso produto é esse aqui, que é a carta do produto, que está disponível lá no E-Cartes. E o nosso ponto de partida foi essa pergunta, né? A nossa pergunta foi, como é que o trabalho educativo pode ser realizado a partir de uma cultura local? Será que ele vai promover esse processo de alfabetização científica, apropriação de conhecimentos, a partir dos anos iniciais? Então, diferente dos meus colegas, o meu trabalho foi feito por uma turma de terceiro ano do ensino fundamental. Então, a turma de alunos que ainda não estavam totalmente alfabetizados, muitos alunos ainda não estavam alfabetizados, foi um grande desafio. A pesquisa, ela foi feita, o trabalho foi feito com três turmas, com ciclo inicial, então, eu fiz uma abordagem com o primeiro e o terceiro ano, mas o foco da pesquisa foi com o terceiro ano que era até a última turma do ciclo, no último ano. E onde nós queremos chegar com esse produto? Apresentar algumas das concepções teóricas que nos motivaram, que nos fortaleceram na trajetória da pesquisa, e ao mesmo tempo nós vamos introduzindo aquilo que nós achamos que poderia contribuir com o trabalho de outros professores que queiram fazer alguma intervenção com seus alunos utilizando recursos culturais, em especial nesse caso a produção da canela de barco, que vai trazer um resgate histórico conceitual, mas também pode ser aproveitado nos contextos culturais. E aí, descrevendo um pouco esse produto, no primeiro capítulo de escolhas, caminhos, percursos, nós apresentamos a nossa trajetória de vida e na construção pessoal, profissional, que fomos desenvolvendo à medida em que o tempo passou, até que nós chegamos ao mestrado. Toda essa fundamentação teórica que nós fomos acumulando pelo tempo. Então, a percepção de que a escola é um lugar de encontros e descobertos, porque é na escola que você interage com o outro na escola, que você toma noção das primeiras diferenças no seu caminho, você aprende a lidar com o outro, você vai ser diferente, você vai fazer diferente. E aí, o professor nessa escola, ele tem um papel-chave de integrar com segregar. Isso aí, todos nós sabemos isso, né? Nosso papel dentro da escola pode levar para vários caminhos, um deles é a segregação, que infelizmente acontece. E aí, o nosso caminho nos leva à escolha por essa integração da cultura com a ciência e a descoberta da ciência nos anos iniciais. E o nosso segundo capítulo apresenta uma fundamentação teórica, mas um aprofundamento no conceito teórica, em especial na pedagogia histórica crítica, na alfabetização científica, nossa escolha pela alfabetização científica e não no letramento científico, e nas concepções de cultura que nós fomos amealhando aí no caminho. E aí, a nossa base teórica vem de sabiano, né? pela pedagogia histórica crítica, a psicologia histórica cultural do Bivox também, e pensão do ser humano como esse sujeito que está vivendo, interagindo com o tempo, construindo seu conhecimento, e essa aprendizagem como um empoderamento daqueles que são menos favorecidos. e aí, pegando Carol e Sambiane, nós podemos dizer que na escola acontece a passagem do saber espontâneo ou saber sistematizado, da cultura popular e da cultura equidítera e do dito em um movimento dialético, ou seja, movimento através do qual se acrescentam novas determinações que enriquecem as anteriores e essas, portanto, de forma alguma são escolhidas. O acesso à cultura equidítera possibilita a apropriação de novas formas por meios das quais se podem expressar os próprios conteúdos do saber popular. Então, o nosso esforço sempre foi esse, aproximar aquilo que nós vemos do ponto de vista da ciência àquilo que é evidenciado no dia a dia do estudante. E, por conta disso, nós nos apoiamos muito em grande grande. O que nos traz essa concepção de que, a partir das tradições, nós podemos ajudar na organização dos grupos sociais, nós precisamos formar uma consciência crítica, buscar uma nova concepção de um mundo, intensificar o sentido de pertencimento para que essa população, para que essa pessoa, para que essa comunidade, ocupe o território vivido, e o tempo todo atrasse como forma de ser e estar no mundo. Não existe teoria sem prática, não existe prática sem teoria. E aí, Freire nos traz isso de uma forma muito clara também, quando ele fala que a alfabetização, ele não é apenas um domínio psicológico, mecânico, de técnicas, mas sim uma formação que possa resultar numa postura que faz com que o homem passe a interferir no seu próprio contexto. Ou seja, é o conhecimento a sua forma mais ampla, o conhecimento com toda sua importância de capacidade de ser, viver e estar no mundo. E adotamos a sua concepção de alfabetização científica a partir daquilo que chassou a aula em Deligoso, o Ipode, Angote, Pernambuco, principalmente muitos outros que não estão citados aqui, trazem a autentização científica como um meio através do qual nós podemos mudar paradigmas, nós podemos potencializar o ser humano, a lógica construtiva, uma sociedade crítica, produtora de conhecimentos, não só integrar o social e o natural, mas também trazer nessa leitura de ciência esse natural, esse social, o tecnológico como algo muito complementar. Então, entendemos que essa organização, esse estabelecimento de comparações entre conhecimento científico e a vida cotidiana corresponderia aquilo que nós chamamos de alfabetização científica. e aí o potencial da panela de barro como elemento cultural de goiadeiras para o ensino de ciências. E aí, nesse capítulo, então, nos capítulos anteriores, nós fazemos uma trajetória pessoal, teórica, e aí, nesse capítulo, nós vamos apresentando o que desenvolvemos ao longo do trabalho e todas as reflexões possíveis que, neste momento, pudemos estabelecer. o produto, eu entendo como algo ainda não acabado, porque a cada vez que você para para olhar o trabalho, você vê que poderia ter mais, mas eu acho que é uma porta de entrada para todos os oixos, inclusive para mim mesmo, para cada vez mais avançar e pensar em novas estratégias, novas metodologias. O nosso percurso, ele foi em Vitória, na escola experimental da UFES, que é uma escola do município de Vitória, que ela se encontra, está localizada dentro do campus da Universidade Federal do Estudo do Santo, e essa é a nossa entrada, então, é um espaço bem aberto, uma escola de um nível só, um andar só, pelo plano, nós temos aqui, no fundo, aqui, à direita, o prédio de Sistão 9, no centro, o prédio de primeiro ao quinto, a área de primeiro ao quinto, e a parte administrativa atrás da árvore, que está aparecendo aí à esquerda. essa escola, então, não havia dito, é da arquitetura de Vitória, com pertença do Instituto de Vitória, nós temos 16 turmas, de 19 anos, sendo oito turmas no matutinho e oito no despertinho, e, nesse momento da pesquisa, eram 50 estudantes atendidos em tempo integral. hoje, nós estamos atendendo em tempo integral, em função da academia, e o trabalho está desenvolvido com turnos de terceiro ano, e os alunos atendidos nessas escolas são predominantemente da região de Goiabeiras, do Grande Goiabeiras, do Bairro Goiabeiras, do Bairro Pajabu, do Ortiz, compõem o Grande Goiabeiras. A escola está ali desde 1988, ela é criada em 1987, inicia as atividades em 1988, mas, em 1998, ela é municipalizada. Então, nesse período de 10 anos, seus 10 anos iniciais, a escola funcionava em convênio com a Universidade Federal, e o intuito era que ela fosse uma escola de aplicação da Universidade. Então, existia uma parceria muito grande com o curso de formação, toda uma organização pedagógica diferenciada que atendia a essa proposta de escola de aplicação. os estudantes eram filhos de professores e alunos da Universidade, começa apenas com turma de primeiro ou terceiro ano e, ao longo do tempo, vão sempre andando as turmas, até que chegamos à oitava série, que depois passa a ser o novo ano. Atualmente, não existe mais convênio com a Universidade, a escola no espaço de locado pela Prefeitura da Universidade e a organização curricular é por objetivo de aprendizagem em salas ambientes. Bom, eu sou professora, eu atuo nessa escola, sou professora do município, atuo na escola experimental já desde 2008 e aí eu fiz a opção por fazer a pesquisa na minha escola de ação. Trabalhei com as turmas no contra-turma porque eu não tive a licença para fazer o mestrado, então eu tinha que executar as minhas atividades no meu turma e fazia a pesquisa nas turmas do contra-turma. E aí o trabalho se deu num ponto de vista da pesquisa participante e utilizando os recursos da pedagogia histórica e crítica. Bom, a nossa pesquisa ela sempre iniciou-se a partir de um diálogo. Um diálogo com os professores, apresentamos a proposta, tivemos a aceitação dos professores do ciclo, estabelecemos um cronograma de reuniões e aí nesse cronograma de reuniões entre eu, os professores e pedagoga, nós começamos a construir o modo de fazer. e aí a cada momento as reuniões eram quinzenais e a cada quinzena nós avaliávamos o que havia sido feito e o que poderíamos melhorar, retomar, refazer, e aí foi. E aí porque essa interação entre o pesquisador com esse grupo social de intervenção, que é o que a pesquisa participante, pesquisa a ação ela nos traz, ela vai gerar uma mudança no próprio processo da pesquisa. E acho que essa pra mim foi o grande desafio, mudar o nosso modo de operância, ver tudo que está planejado tem que ser exatamente daquele jeito e a todo momento você tem as interações com o outro, com os outros, com a situação e as coisas podem trazer novas mudanças. Então, essa organização conjunto de ações as reuniões quinzenais nas quais nós avalhávamos as intervenções pedagógicas e planejávamos as próximas. Então, eu não levei um trabalho pronto ou acabado, nós fomos produzindo ao longo do caminho as ações coletivamente. Lógico que eu já levava algo como proposta e recebia de volta as sugestões. partindo do zero. E nós fizemos a opção de intervenções pedagógicas quinzenais. Eu não dei o nome de aula, nós não tivemos essa, fizemos a opção pela documentatura de intervenção pedagógica, porque as ações elas foram tão diversificadas e seria complicado você só estabelecer e elas foram coletivas. Então, nós fizemos a opção por denominar os momentos de encontro com os alunos de intervenções pedagógicas. e por que quinzenais? Porque após a intervenção, todo o projeto foi inserido dentro dos corpos de objetivos das séries, das turmas. Então, os professores tinham um tempo nessa quinzena para elaborar com os alunos aquilo que foi feito nas atividades comunicas. A primeira intervenção pedagógica, então, foi a que nós chamamos de prática inicial e aí nós partimos daquilo que o Saviani nos coloca como a síntese. Nós partimos dessa síntese dos estudantes, o que eles sabem sobre a canela do banco. Apresentamos uma imagem da canela, então, você sabe o que é isso, todos sabiam, todos no salão da região do EAB, do EAB, são do Estado do Santo, então, a canela de barro é um elemento extremamente divulgado, e aí nós começamos o levantamento desses conhecimentos prévios dos estudantes. Eu vou passar aqui rapidamente por algumas concepções que esses estudantes já traziam. Ela é feita de barro, é usado para fazer muqueta, para fazer a canela tem que colocar no fogo, é feita de lama, e o barro é encontrado no barreiro, tem que colocar água no barro antes de moldar a panela, é usada uma roda de oleiro para moldar a panela, foi inventada pelas paneleiras atrás dos turistas, para alisar a panela eles usam uma pedra, as paneleiras são seus próprios donos, são colocadas no sol para secar, usam um negócio para bater na panela quente, na massura, são retiradas do povo como a vara, e aí nós colocamos para eles o que eles gostariam de saber, então a pesquisa ela começa a partir daquilo que os alunos trazem, e aí as perguntas são muito voltadas principalmente para a área de química física, e um pouco de história a quantos graus ela é perdida, quem descobriu e inventou, quando, quanto tempo demora para fazer, quem fez o galpão, como a argila apareceu naquele lugar, porque os dois últimos galpões foram destruídos, quando começaram a fazer a festa das paneleiras, porque ela existe, quantas paneleiras existem no Espírito Santo, por que cada um é gerente do sino galpão, qual é a história das paneleiras, por que a panela de barco foi inventada, e por aí vai. Tudo isso está lá no produto, para quem quiser dar uma olhada depois. Aí, algumas questões dessas, né, nos levaram a organizar um risoma conceitual, esse risoma conceitual, ele parte da panela de barro, ele tenta fazer uma integração da panela de barro com a alfabetização científica, tendo como intermediadores a química, a física e a biologia. E aí, desde a história da comunidade, as paneleiras, a valorização do uso da panela, as questões técnicas de moldagem, as questões econômicas, né, a extração da tinta, da queima, relação com o manguezal, impactos ambientais, tudo isso são potenciais que nós podemos usar, conhecimentos potenciais que podemos usar, apreender a partir da panela de barro, no sentido de uma alfabetização científica e uma alfabetização cultural também. A panela de barro preto, ela é um patrimônio imaterial nacional. Por quê? Porque para o IPAM, ela é, ela representa a integração humana com o meio, ela tem a sua matéria-prima, né, ela vem do meio natural, o modo de fazer, ele é único, então, o modo de retirar do meio material, o modo de fabricação, a origem desses materiais, eles, e essa integração humana com o meio, levaram o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional a considerar o processo de fabricação da panela de barro como patrimônio imaterial nacional. Então, não existe em nenhum outro lugar do Estado, ou do Brasil, desculpa, modo igual de fabricação. E aí, nós começamos a trabalhar as questões teóricas, né, e aí, nós vimos, assim, estamos pegando base em Paulo Freire, e vimos, assim, que a panela, a produção da panela de barro, ela poderia ser utilizada nesse processo de alfabetização e alfabetização científica, no sentido dado por Paulo Freire, né, como assumir-se como ser social histórico, como ser pensante, comunicante, criador, realizador dos sonhos, tudo isso como parte desse processo de alfabetização, ou como resultado desse processo de alfabetização. Nós fizemos oito intervenções pedagógicas, e aí, nós começamos a instrumentalização, processo de instrumentalização em Catarse, com a apresentação de um documentário produzido em 2002, agora eu tenho a data, que fala sobre as paneleiras de goiadeiras, e aí, após o documentário, um dos alunos, que é filho de paneleira, ele fala assim, agora que eu vi aquele negócio, a parte que pinta, que cozinha, e onde pega o coité, de onde pega a cunha e a tinta. Então, ele já tinha conhecimento dos equipamentos que são utilizados na produção da panela, a cunha, que é a árvore, de onde se pega a cunha, que é o fruto da árvore, e a tinta, que é retirada da casca do mangue vermelho. E a cunha, ela é uma parte desse fruto que é usada na moldagem da panela. E aí, ele começa a perceber que se usam no elemento do manguezal para fazer a panela de barro. Ah, entendi, o Sá disse, entendi, acho que entendi, acho que antes o barro tinha areia, aí ela fica fininha e vira lama, aí fica dura e vira barro. E o outro já disse que ele acha que o barro vem daquele lugar porque na serra onde a tia dele mora, ele se suja tudo de barro quando vai lá. É, alguns diálogos, né? E nesse processo nós começamos a trazer após o documentário, nós tivemos uma aula dialogando sobre a origem do barro e aí, nesse diálogo sobre a origem do barro, o Guayamun fala que o barro e a areia vêm das pedras e alguns tipos de barro vêm de concha. E aí, fala ainda que concha é pedra roada. Então, nós vemos aqui já a expressão de conhecimentos de temperismo, né? Que o aluno já traz de momentos anteriores na sua vivência dentro da escola ou fora dela, né? E o Sá, ele traz um questionamento muito interessante, que é, tia, essas coisas simples, né? Mar, concha, vento, consegue quebrar a pedra? E aí, nós levamos em consideração o que a aula fala, porque o Sá, ele traz aqui pra gente uma evidência, assim, uma evidência de natureza como coisa simples e que pra quebrar a pedra eu precisaria de um artefato tecnológico, que é isso que ele enxerga, dessa forma que ele enxerga a natureza, né? Como é que o vento quebra a pedra. Então, essa visão que o estudante, ele vai, ao mesmo tempo, ele vai ter uma visão de ciência e uma visão de natureza que traz essa cisão entre cultura humana e natureza. E aí, a Graça Lobino, ela traz, ela evidencia, né? Que essa cisão, ela vai se dando de forma gradativa na medida em que o capitalismo e a genotonia europeia foram se estabelecendo. E aí, inclusive, a cultura acadêmica, muitas vezes, ela reforça essa visão. Na nossa terceira intervenção, nós tivemos a visita ao galpão das paneleiras e fomos produzir a panela de barro. Então, nós saímos de um momento de conhecimento teórico para uma parte prática e, nesse momento, nós fomos, nós fizemos, nós intermediamos o fazer o panelo de barro, histórias de vidas que foram contadas pelas paneleiras que fizeram a mediação naquele momento e uma visualização do entorno do galpão que tem o manguezal. E aí, eles puderam ver os barcos por onde os parqueiros vão pegar a casta do risopro, e aí, o galpão que fica, nós estamos aqui na escola e o galpão fica nessa região. Desculpa, eu dei errado. Então, aqui, o galpão das paneleiras e, do ladinho, nós já temos o manguezal que é a situação ecológica do lameirão logo em seguida. Então, saímos da escola encaminhada, nossa escola fica muito próxima, então, nós fomos caminhando chegamos ao galpão e fomos fazer as nossas descobertas, né? Então, pudemos visualizar todo o processo de preparação do barro, os alunos produziram as panelas, foram orientados pelas paneleiras, observamos o analisamento, a queima, o processo de queima, como se monta a estudeira, damos muita sorte porque conseguimos ver, né? O processo também de tintura e aí, depois, né? E nesse processo depois nós fomos observar o entorno e aí vimos o manguezal, os barquinhos, tivemos a sorte de ver uns esperamarés de gladiando na na beira do rio ali e achamos também local de deposição de conchas, né? Que eles usam lá. E aí, no final, depois, né? Da visita, sempre tinha uma produção de texto, uma pintura, um desenho e tal. Tem um dos estudantes, ele escreve isso. Foi muito legal ir em galto com as panelas. Aprendi que elas pisam no barro e primeiro eles tiram de mangue vermelho. É muito legal fazer o barro virar uma panela capixada. Então, nós observamos nessa fala o início de uma valorização desse ofício que antes poderia ter sido visto como algo assim, um correnteiro. E aí, Campos, ele traz dentro de suas pesquisas a seguinte fala, a visão de mundo de um povo exterminada na riqueza dos seus relatos, costumes, crenças e cerimônias, reunir mitologia, arte, ética, ciência, metafísica, organização social, enfim, todas as formas de conhecimento e do saber acumulados ao longo da sua escola. E aí, quem rege nos seus estudos com os povos originários, também traz que é importante trazer essa ciência ocidental para a visão do mundo do aluno. Em vez de insistir que ele saia do seu mundo para adquirir apenas uma visão científica do ocidente. Então, nós fomos visitar o galpão, vimos, fizemos a panela e aí vamos estudar o solo. Vamos olhar os barros. E fizemos uma aula prática de observação de diferentes tipos de solo. E aí, nessa aula, os alunos manusearam o solo, hidrataram o solo, observaram com o lupa e eles fizeram, preencheram um roteiro de observação. E aí, foi super empolgante, né? E em uma das avaliações da aula, no momento para o planejamento, o professor Luz, ele comenta que eles olharam tudo para a lupa, que a argila ficou por último. A professora Sol falou, concordou realmente tudo, o olho do colega, machucado do outro, tudo. E nessa reunião, eu, como professora de sexto e nono, fui chamada à atenção por Luz. Por quê? Eu falei, olha, Terezinha, quando você fala solo, eles não entenderam. A palavra solo, eles não entendem o que que é. E aí, quando eu falei terra, solo, nós tivemos, depois que eles começaram a analisar, eles começaram realmente a perceber, porque a palavra solo na vida deles é muito, a palavra terra, né? Eles falam mais terra do que solo, então nós tivemos que fazer depois, no próximo encontro, eu tive que fazer essa mediação com eles para ajudá-los a esclarecer esse conflito conceitual, né? dificuldade conceitual. E aí, nós passamos a atividade prática para além da, apenas a prática, mas para as atividades e para o estudo, para a ressignificação desse conhecimento. Na quinta intervenção, então, nós resgatamos a prática e fomos no aprofundamento teórico dessa prática. e aí, uma das falas que nós destacamos, duas falas que nós destacamos, é que eu consegui fazer bolinhas com alguns tipos de barro, outros não, outros ficaram brigados no dedo, outros nem formaram bolinhas, e o aluno, ele traz a percepção de que se nós queimássemos do jeito que a panela de barro é queimada, aquele barro não ficaria duro igual a panela. Então, eles já começaram a demonstrar essa capacidade ligada, o conhecimento produzido na confecção da panela, durante a confecção da panela, com aquele que foi experienciado na aula. Talvez, antes, ele não conseguiria fazer. No sentido de trazer essa integração, nós ainda fizemos uma aula de campo no resalho, tomando muito cuidado para tirar deles a concepção de aula de campo como um passeio, mas que essa aula é uma aula diferente e que ela precisa ser uma aula com reflexões, reflexiva, que ela precisa interagir, mas ele tem que parar para pensar. e aí, como nós temos uma aula do lado da escola, nós fomos na manhã de aula atrás da universidade. E no caminho, nós passamos pela lagoa, e os pássaros, e os comentários, de onde veio a lagoa, e todos os outros aprendizados que foram se configurando nesse trajeto. Então, pudemos observar escavações que são utilizadas para retirá-lo de captura de Guayamum, e aí pudemos ver uma questão do Guayamum como espécie em extremo risco de extinção, observação de lixo, de manguezal, as árvores muito em estágio por as caídas, muitas mortas nessa região aqui. E aí, algumas observações desse processo é que um dos alunos, ele ficou com nojo de ir no manguezal porque o manguezal pedia. E aí, na saída, nós encontramos saídas de drenagem da universidade, direto no manguezal. E aí, um dos alunos falou que foi na casa da tia relacionado, ou aquela centro de drenagem com o esgoto que ele vê próximo da casa da tia e que lá no final, pertinho do esgoto, tinha um balanço, ele machucou o pé e quase perdeu o pé. Então, aí nós já conseguimos fazer uma intermediação do conhecimento desses impactos ambientais que estão sendo evidenciados. então, Teixeira nos traz ainda, né, essa importância da autofetização científica para a mediação da realidade e nós vamos observar tudo o que aconteceu. Eu vou passar rapidamente, destacando aqui as folhas do mangue preto, que nós vamos adotar mais à frente, porque após a aula de campo, nós temos o pós-campo, né, e aí nesse pós-campo nós iniciamos com a imagem do mangue preto e essa imagem do mangue preto ela trouxe a memória dos alunos do sal, da planta que tem sal na folha. E aí a nossa prática ela tem que ser uma praxis, porque ela tem que unir a teoria prática, tá, porque nós temos que desenvolver essa junção do mundo material com o mundo teórico. E ao perguntar, né, então, nessa aula do campo, nesse pós-campo, nós vamos juntar a prática com a teoria e aí o Martim que é esse favor, né, ele traz quando perguntado para as plantas com o negócio branco de sal. E aí o um das perguntas sabe, mas de onde vem esse sal? E os alunos eles comentaram, primeiro que o perguntaram assim, por que que tem sal? E aí eles respondem que sal demais faz mal, porque ela tem que rolar o sal fora. Então, de gerando ele fala assim, quando os conceitos mais, eles têm que ser trabalhados, eles têm tempo de ligação com o conhecimento com os meninos e as meninas no prazo. Então, uma concepção de que sal faz mal é uma concepção trabalhada no cotidiano. E aí quando a gente pergunta, mas por que que a planta está eliminando o sal? Aí os alunos respondem, o sal vai mal. Então, já começa essa transposição do conhecimento científico não no sentido de treinamento de cientistas, mas no sentido de ciência no dia a dia, de conhecimento do texto. E aí na finalização do processo, como nós estamos trabalhando com uma curva de final de autodotização, nós produzimos um texto coletivo a partir de todas as nossas vivências. Então, cada um foi contribuindo para a construção de um texto no quadro e aí o texto final ficou assim, o que aprendemos sobre o manguezal e a panela de barro. O manguezal tem muitos tipos de seres vivos. Da árvore do mangue vermelho, retira-se o canino para atingir a panela de barro. Além disso, ela fortalece e não deixa a comida ficar com gosto do barro. Existem vários tipos de árvore de mangue. Tem que amassar e limpar o barro antes de colocar na panela. Coloca uma água no barro antes de moldar. Na hora que a pessoa for moldar, se tiver sujeira, pode queimar, pode machucar a pessoa. Quanto mais sujeira, mais ele vai o barro, encolhendo e na hora da queima ele vai rachar. A panela de barro não deixa o gosto de morrer na comida. Antigamente, a panela era bem precioso para os índios. Antes de usar, tem que lavar, colocar no fogo, colocar óleo para queimar. As mulheres que fazem tudo tem que alisar bem a panela, porque senão as pedrinhas, a areia, soltam. Eles tiram as pedras grandes e galhos e só fica a argila. Se tiver muito ou pouco a areia, ela vai quebrar. Só com o barro do barreiro, podemos fazer a panela de barro. E aí, um relato que vem das famílias, que no dia 15 de dezembro de 2015, ao final do ano, pais em reuniões com a professora do terceiro ano, eles destacaram o quão satisfeito eles ficaram de ver os filhos vivenciando e valorizando essa cultura da comunidade. e o quanto eles aprenderam com os próprios filhos. Então, alguns pais mandaram perguntas pelos filhos para eu responder. Nós tivemos aí uma interação com a comunidade muito grande, muito interessante. E aí, eu trago duas lições para finalizar, que eu já devo passar do meu tempo, porque eu falo demais, duas questões que nós aprendemos com a prática. uma que eu atesto, confirmo, concordo plenamente com o Merlin, que é uma professora de História da Universidade, é a questão da identidade, da reapropriação da tradição, da recuperação do orgulho de pertencer a um território, a uma etnia, uma minoria linguística, ela assume muitas vezes consequências inesperadas ao nível local. Solicita o empenho civil à assunção da responsabilidade para sair da marginalidade para inventar modelos de desenvolvimento que não apaguem a herança cultural dos antepassantes. Em nome do progresso, talvez nem desejado, mas cultivem esse patrimônio para garantir novas existências. E uma fala minha que é para fechar, que a preparação da panela de barro não é um simples hábito. A humanidade está ali sendo feito algo muito mais grandioso, pois a partir de todo esse trabalho está sendo se dando corpo e forma as relações entre o humano e o cultural, entre o social e o cultural, entre o tempo e o espaço. E agradeço muito aos meus orientadores, ao Edsonar, a Tia Manu por me convidar para esse momento, a todos vocês que estão assistindo e aos meus parceiros do CEPES e do Laboratório do Público. Coloquei aqui o link de acesso para quem quiser acessá-lo para o produto final também e terminamos com uma poesia que eu fiz no esporte do trabalho. A escola guarda encontros e descobertas, luz, lutas e estranhamentos, conhecimentos, valores e culturas que se estremeçam. Cada um dá de si o que pode e entende, cada um tem em si o que vive e contende. Muitos seres, muitos sonhos, vidas ao alcance dos olhares, nossos ou não, cuidadosos ou não, mas sempre é isso. Obrigada, Terezinha. E ainda finaliza aí a sua excelente explanação com uma linda poesia, feita por você, poeta, que lindo. Nós tentamos. Adorei, adorei. Essa foi a poesia da dissertação. Muito lindo mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por estar aqui nos mostrando tudo isso que você fez. Eu acho que a sua explanação, ela deixa muito claro esse embricamento do processo de pesquisa na construção desse produto educacional. Você vem contando para a gente todo esse processo. o produto educacional enquanto processo inserido nesse pensar a pesquisa, nessa construção da pesquisa, nesses referenciais teóricos, teórico-metodológicos, como que tudo isso faz parte de uma coisa só. o produto ele traz um pouquinho de cada elemento que foi pensado naquele contexto. E você trouxe para a gente aí no final o link do seu produto educacional e eu queria assim, você coloca o link do Educaps, né? Então, só para quem está nos ouvindo, eu coloquei no chat aí da plataforma os links dos três produtos educacionais que foram apresentados aqui hoje pelo Renato, né? Arthur e a Terezinha e a a plataforma Educaps hoje é o nosso principal portal, né? De repositório de produtos educacionais, né? De produção técnica, principalmente para os programas espirito senso. Então, quem não conhece, né? E tiver interesse de conhecer o Educaps, de realizar buscas, né? E aí ter uma gama infinita de produções técnicas, de produtos, de produtos educacionais, né? Que possam aí colaborar e articular junto à sala de aula, junto ao seu contexto profissional aí de práticas. É, não me abandona não, Terezinha. Eu vou convidar, então, né? O Renato, o Arthur, a Terezinha para aparecerem aqui e a gente fazer, né? Um bate-papo com todos os palestrantes dessa mesa redonda e dialogou, né? Os produtos educacionais da área de ensino de ciência e tecnologia, a gente tentou trazer uma diversidade de produtos, né? Aplicativo, guias, jogos, né? Na diversidade das linhas, né? Linha 1, Renato, linha 2, Arthur, linha 3, Terezinha. Então, a gente tentou mostrar essa visão mais panorâmica do que a gente tem feito, construído no EdoCimate. E aí, eu queria, né? Tiver aí perguntas, a gente tem aqui alguns comentários, né? Vários alunos do EdoCimate, egressos, alunos de doutorado, mestrado, acompanhando essa mesa agora da manhã, professores, e aí, a professora, né? A nossa querida Graça, Graça Lobino, dá um bom dia, sauda aos 10 anos do primeiro EdoCimate. O Jadson, ele dá parabéns para o Renato, Trabalho, parabéns pelo trabalho, o produto desenvolvido, muito bacana, essa iniciativa envolvendo o Údico. Michelle também, parabéns, Renato. A Graça comenta, né? O produto do Arthur, muito bom, a tecnologia digital como instrumento de melhoria da educação e ciências da natureza, parabéns. Michelle, sensacional, nos inspira a fazer laboratórios também, aí, o seu curso MOOC já proporciona que os professores possam desenvolver também os seus próprios laboratórios. A Graça lamenta que não conseguiu assistir a apresentação do Renato, né? Fala que deve ter sido muito interessante porque ela considera ele um pesquisador sério e criativo. O Alex sauda a Terezinha, né? O professor Alex, que bom te ver. E aí, o José Ramos, ele traz uma pergunta que eu acho ela bastante interessante, ela traz para o Renato, mas eu acho que é uma pergunta que cabe uma reflexão coletiva aqui de todos nós, né? de todos esses produtos que foram apresentados e que são feitos, elaborados, produzidos a partir de uma pesquisa no EduCimate. Então, o José Ramos pergunta, ele dá parabéns, né? Ele diz que conheceu o seu trabalho ainda na fase de avaliação e aí ele faz a seguinte pergunta, minha pergunta é se o seu produto vem sendo aplicado e se houve interesse de outros professores no uso. E aí ele trabalha, essa pergunta trabalha aquela, dentro daqueles processos, né? Que eu apresentei no início da minha fala, Dessa percepção e dessa concepção do produto educacional, que é aquela fase final, que é a transferência do conhecimento. Quer dizer, como que tudo que foi pensado, pesquisado e produzido enquanto algo materializado no produto educacional, Como que esse produto, ele vai para a sociedade, né? Como que outros professores, no caso, porque os três produtos aqui, eles estão voltados para professor usar, né? No contexto de uma sala de aula, de que forma esses produtos têm alcançado, no caso de vocês três, os professores, né? E como que isso tem sido acompanhado ou não, ou vocês não estão conseguindo acompanhar esse processo de transferência do conhecimento. Então, vocês fiquem à vontade que a gente vai começar. Bom dia, Ramos. Gostei muito da explanação dos colegas, acompanhei aqui. E, em relação à pergunta, depois que eu fiz a defesa em julho de 2019, algumas cópias, elas ficaram na própria escola. E os alunos na escola que eu trabalho, no Elice Batista, eles têm uma cultura, apesar do uso do celular, do envolvimento deles com games, eles ainda têm uma cultura de jogos de tabuleiro, mesa redonda, gamão, antes de bater o sinal na entrada, eles se espalham pelo pátio e ainda têm essa perspectiva ainda. E aí, eles pediram várias cópias e, antes da pandemia, eles jogavam com muita frequência. Teve um professor de ciências biológicas que trabalhou o evotrunfo, que nós desenvolvemos, gostou bastante. Outros se interessaram, mas não puderam aplicar devido à pandemia, como foi o caso do Marcos Vinícius. E a minha perspectiva é desenvolver uma versão digital dele para o futuro. Porque o Clayton, que esteve na banca, também propôs isso. E tem que ter esse desenvolvimento também no âmbito digital. Obrigada, Renato. Vocês fiquem à vontade, gente. Arthur, acho que Arthur, vão seguir a lógica das linhas. A linha 1 e a 2, linha 3. Acerca do meu, como ele fica disponível online, eu não tenho noção muito até onde ele está sendo usado. Aqueles que me trouxeram o retorno de volta, foi o pessoal de Batiba mesmo da escola municipal, a escola municipal, não, estadual, que tem lá, a escola estadual que tem no município, o professor de química de lá estava usando, que é a mãe de um dos alunos que participaram da apresentação. Só que eu consigo ver as métricas de uso no aplicativo, porque ele fica hospedado online, e eu sei que tem mais 20 usando, só que essas pessoas não me retornaram de onde veio. Eu só vejo o número de usos. Bom, eu sei que na escola do Atu, nós já usamos, eu já recuquei o que foi feito com alunos do primeiro atu, porque até o ano retrasado, nós tínhamos um projeto de intervenção de professores de sexta ou mônica que andam junto alunos de primeiro ao fim. Então, eu tenho uma turma de quarto ano, tinha uma turma de quarto ano, e o ano de 2019, nós atuamos a cada semestre uma turma de primeiro ao fim. E aí, a turma apresenta o projeto, nós vamos fazer intervenção. Então, aquilo que eu utilizei, a minha escola, a professora da tarde também, se aproveitou algumas coisas, o produto serviu como base. Agora, em outros lugares, como é um e-book, não tem como saber se alguém mais usou, pelo menos eu não tive esse retorno de utilização, não. é, esse acompanhamento, ele não é tão simples, principalmente no aluno do mestrado, e a gente espera que esse acompanhamento seja mais efetivo para os alunos do doutorado, porque a perspectiva do doutorando é olhar esse produto, aplicar, replicar e acompanhar esse processo todo, dessa replicabilidade e dessa transferência desse conhecimento. Então, a gente espera avançar mais nesse sentido com os alunos do doutorado. Então, assim, o que a gente, a gente escuta alguns relatos, a gente escuta alguém falando que viu, que usou, né, os nossos, os nossos produtos, e aí, assim, eu já digo para vocês que a gente tem uma especialização em educação e divulgação em ciências no Campus Vila Velha, que é o Ediv, né, que eu coordenava antes, mas continuo como professora, e eu levo praticamente todos os produtos educacionais do doutorado para essa especialização, a gente usa como material de referência, inclusive, assim, recentemente, fresquíssimo, o produto da Terezinha está sendo utilizado na minha disciplina de museus, né, de museus de ciência, onde a gente foi até as paneleiras, até o galpão, e eles estão produzindo agora guias, e um dos guias é dessa visita, e eles usaram esse material, né, da Terezinha como fonte, como referência, então, a Terezinha nem estava sabendo. Então, assim, né, só para vocês, a gente não tem noção, e também a gente consegue, agora, não mais, porque eu não sei o que aconteceu com o Educaps, mas desde fevereiro que o Educaps parou de contabilizar aquelas estatísticas, né, mas o Educaps, ele tem, né, como você verificar naquele itemzinho de estatística, quantas, né, quantas vezes aquele produto foi acessado, né, quantas vezes aquele produto foi baixado, então, quais foram os países e municípios do Estado Espírito Santo, né, do qual esse produto foi acessado, e aí a gente tem acessos do mundo inteiro, é muito bacana quando a gente faz essa análise, né. Então, deixa eu até abrir aqui o de vocês, pra poder fazer essa, 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 essa fala, esse daqui, quem que é esse daqui, eu já não consigo, peraí, porque quando eu vou pra visualização, eu perco quem é o produto, Química 3D, aí o Química 3D tem mais de 40 pessoas que baixaram, né, e aí a gente tem, ó, de cidades, Fortaleza, Serra, Arapuá, Campinas, Guarapari, Guarulhos, Manaus, então, pessoas de diversas partes aí do Brasil, esse outro, o outro aqui que eu baixei da panela de barro, é, a gente visualiza as estatísticas aqui no Educaps, também mais de 68, né, pessoas baixaram, e aí de países como China, Estados Unidos, Unidos e Brasil, também, né, de diversas cidades, Juiz de Fora, Rio Branco, Salvador, aí os, né, Serra, Vila Velha, Cariacica, Latina, e o jogo, né, tá aqui com 61 pessoas que, 76 pessoas que baixaram, e aí a gente também tem aí dos Estados Unidos, do Brasil, né, de Porto Alegre, Iconha, Belo Horizonte, então, de diversas partes do Espírito Santo, e do Brasil como um todo também. Então, é bacana acompanhar isso, né, a gente fazer essa tentativa de acompanhar esse, essa transferência de conhecimento, mas eu acho que, enquanto programa EduCimate, a gente ainda precisa melhorar um pouco mais os instrumentos, né, de acompanhamento da utilização desses produtos que são desenvolvidos no EduCimate. Então, a gente vai pensar um pouco sobre isso também. Então, obrigado, tá, vocês três, pelas falas. Continuar aqui olhando o chat. A Margarete parabeniza o trabalho de todos, foram todos trabalhos maravilhosos. O Robson também, parabéns a todos pelas apresentações e produções acadêmicas e pedagógicas. A Graça fala que ela é suspeita de falar da Terezinha, mas ela adorou. O Renato está aqui falando. Renato, você está aqui falando, Renato? Bom dia, considero de relevante importância esse caminho da pesquisa e construção do produto educacional. nesse contexto, quais dificuldades e desafios? É outro Renato, desculpa, confundi os Renatos aqui. É o Zanquin que está perguntando. Ele parabeniza a todos e pergunta, nesse contexto, quais dificuldades e desafios vocês encontraram no decorrer da construção do produto educacional de vocês? quais dificuldades e desafios? Porque, quando a gente apresenta, no final, a gente fala mais da parte boa, de como a gente chegou nessa produção, que foi uma produção bacana. Mas quais foram as pedras do caminho? Bem, no meu caso, bem, no meu caso, a principal dificuldade foi desenvolver um trabalho sobre evolução humana num contexto onde a concepção religiosa dos alunos e dos colegas poderiam colidir, assim, diretamente com a abordagem, né? Então, foi necessário, assim, ter muita perspicácia, muita sociabilidade, habilidade social para implantar um projeto desse tipo num contexto, assim, onde a concepção religiosa é muito presente, bastante presente. Então, foi necessário, assim, ter muita perspicácia para não colidir diretamente com a moral do lugar que eu trabalho. Então, precisou de muita habilidade, muito jeito para tratar essa questão. A parte operacional, eu não senti tanta dificuldade, não. Tive contribuição dos colegas. Mas a parte operacional, envolvimento dos alunos, como está tudo registrado no diário de bordo, excelente, mas essa parte da moral judaico-cristã, ela poderia atrapalhar o processo, mas isso não ocorreu. Foi o principal desafio. No meu caso, a maior dificuldade foi até no próprio desenvolvimento do laboratório, porque o plano inicial é que o laboratório iria contra três experimentos diferentes, mas o tempo do mestrado é curto, né? A gente só tem, na verdade, do tempo que a gente tem para a execução, seria um pouco mais de um ano para preparar tudo, e não deu tempo de desenvolver o laboratório inteiro, porque eu precisava do laboratório pronto para poder fazer a pesquisa. Então, eu dependia de terminar o laboratório para poder fazer a pesquisa e colher os dados. Então, no final das contas, eu tive que acelerar muito o desenvolvimento do laboratório para eu não ficar sem tempo de fazer a pesquisa. E, no final das contas, conversando com a Vanessa, a gente acabou decidindo cortar dois dos experimentos, deixar só um deles, que era o da chama, que era o que estava mais avançado no desenvolvimento dos três. E, no final das contas, a gente também queria trazer o curso MOOC, que foi implementado depois do mestrado, só que ele também não foi desenvolvido durante, a gente não teve tempo hábil para fazer ele, e decidimos concluir sem a implementação do curso. E, com a conclusão do mestrado, a defesa, depois a gente trouxe o curso MOOC, ele veio num momento posterior, que é para o desenvolvimento, até para cobrir a falta de tempo que a gente teve durante a execução do produto. Só que, na pesquisa em si, depois que o laboratório estava pronto, e levando para a sala de aula, levando para os alunos, aí, dali, foi bem mais tranquilo. A interação com os alunos, a recepção foi muito boa, o retorno deles foi muito bom. Eles trouxeram alguns pedidos de mudança, o professor também trouxe, para a melhoria do laboratório, eles foram implementados na versão final. Não foi implementado na versão que eles testaram, mas eles pediram, por exemplo, para a luz apagar, na hora que a chama acende. Eles pediram para... A própria sujeira de você juntar um sal no outro foi uma coisa que foi sugerida pelos professores, pelo professor da disciplina. Então, no final das contas, ele acabou se tornando uma versão diferente daquela que foi inicial, mas uma versão, a meu ver, melhor do que ela veio. Só que acho que a maior dificuldade foi realmente a falta de tempo. A gente queria fazer muito mais do que a gente teve tempo para fazer. E aí a gente teve que se contentar com uma só e levar o curso mútuo depois adiante, para poder expandir isso com mais tempo. Bom, a minha principal dificuldade, eu acho que foi a questão da sobrecarga de trabalho. Porque como eu continuava na sala de aula, eu tive que trocar o meu horário de planejamento, conseguir uma autorização no município, para concentrar os meus dias de trabalho, em outros dias, para conseguir frequentar as aulas do mestrado. Eu, além do mestrado, além da sala de aula, sou do conselho de escola, certo? Estou no conselho de escola. Então, ainda tinha as meninas de conselho, projetos extras. Então, assim, eu acho que eu fiquei muito sobrecarregada nesse período. Isso, para mim, foi uma dificuldade grande. O volume de intervenções que nós fizemos foi muito grande também. A metodologia, né? A metodologia participante, ela não é uma coisa simples de você empreender. demanda, muitas mudanças que você tem que parar, intensar e repensar. Então, a metodologia dificultou. Nada que não fosse, não a dificuldade no sentido pejorativo, mas uma dificuldade que levou a mais infecção, a mais noção, a mais coisas, né? E eu tive o mesmo... Aliás, eu acho que eu tive o problema que o Renato não teve. Porque eu tive uma família que não autorizou o filho a participar da pesquisa porque paneleira, ela era coisa de diálogo. Porque muitas estão envolvidas no candomblé, muitas são de denominações afro-descendentes. Então, eu, com a panela de barro, acabei me vendo frente a essa visão da religião como um intercílio. Por mais estranho que seja. Então, assim, foi a... Mas acho que é o que pegou mesmo, que é a questão do sobrecarga de trabalho. E esse desafio foi organizar, toda a ação, para que o estudante que não estava autorizado para participar da pesquisa pudesse ter acesso ao conhecimento. Que aí foi uma medinação com a professora de sala, que ele não ficava nos dias que eu dava aula, ele não ia para a escola nos dias que tinha aula comigo. E depois ela trabalhava outras atividades, porque o assunto era assunto de estudo dos objetivos que ele tinha que aprender. Isso foi um grande desafio. Muito interessante, Terezinha. Desafio que você nem imaginava, né? Olha só! Muito interessante mesmo essas reflexões, está vendo? Isso está escrito na sua dissertação? Não. Porque eu acho que é tão importante a gente também relatar isso no nosso contexto de pesquisa, né? Os desafios que a gente enfrentou nesse processo. Às vezes a gente vê o produto, acho que foi tudo muito fácil, né? E não foi. Bem, continuar aqui a interação do chat. Tem aqui umas perguntas mais direcionadas. Eu vou pular aqui a pergunta do Robson, porque a pergunta... Eu vou deixar a pergunta do Robson por último, porque ela é ótima para a gente finalizar aqui as discussões, tá, Robson? Eu vou passar aqui para a pergunta do João Mauro, que é bem direcionada para a Terezinha. Ele pergunta assim, a articulação entre as áreas do conhecimento, a física, a química, a biologia, além da articulação com a comunidade externa... Terezinha, a articulação entre as áreas do conhecimento, física, química e biologia, além da articulação com a comunidade externa, ao ambiente escolar... Ah, foi difícil essa articulação com a comunidade externa? Houve resistência? É pouca ou nenhuma resistência das partes dos envolvidos? Acho que você já respondeu um pouco, né? É, na verdade, sim. A articulação foi super tranquila, porque a articulação foi família, escola, pesquisadora. De certo modo, foi mais fácil, até porque eu já sou da escola. Então, muitos pais já me conhecem, empresário, não, claro, no mesmo turma. Como eu sempre fiz parte do conceito de escola, eu sou presente na escola, em outros momentos, além do momento da sala de aula. Então, assim, a minha integração com a comunidade já era algo que existia. Então, muitos pais já me conheciam. Ou porque eu já fui aluno de outros filhos, falando... Em cerimônias da escola, a gente está em contato, e muito abertos, né? A maioria das famílias muito abertos a esse processo de pesquisa na escola. Como a pesquisa, ela veio complementando uma atividade curricular, também isso facilitou bastante o trabalho. Aí a dificuldade foi essa, na questão da concepção religiosa, nessa visão religiosa da panela de páscoa. Foi o entrave, mas aí foi uma família, dentro de um contexto de 150. 150, 75. Bacana. O Renato Miguel, ele está aqui com a gente, tem alguns alunos aqui, algumas pessoas participando no Zoom, junto com todos nós. e ele disse aqui no chat interno que ele queria fazer uma pergunta. Você pode ser... Miguel, você está aí? Você quer perguntar no microfone? Estou sim, professora. Está me ouvindo bem? Sim. Eu queria saber, na verdade, não sei se é a opinião do pessoal que apresentou os trabalhos, da Terezinha, do Renato. A gente fala muito tecnologia, 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 e, ao meu ver, a gente fica muito reduzido à tecnologia, a um celular, a um aparelho eletrônico. E eu vejo jovem, as pessoas mais jovens, sempre com essa mentalidade. e tecnologia, para mim, e a própria definição dela, é uma coisa muito mais ampliada. Por exemplo, o papel que foi inventado pelo chinês, sei lá eu, cento e poucos anos depois de Cristo, é uma tecnologia. E ela é uma tecnologia tão boa que a gente utiliza ela até hoje. Aliás, a gente não vive sem o papel, né? Por mais que a gente tente, a gente não vive sem ele. E eu queria saber da experiência deles sobre isso, porque eu gostei. Por exemplo, o Renato fugiu do padrão desse entendimento tecnológico que a gente tem hoje e fez um jogo de carta com dadinho. Isso é fantástico, cara. Eu já não sou menino, então eu tive, na minha época, eu não tinha celular. Eram esses jogos de tabuleiro, de cartas, né? Aquelas trilhazinhas. Então, isso é muito legal. Eu acho isso fantástico hoje montar um produto educacional dessa forma. A Terezinha também trouxe uma tecnologia, a panela de barro, por mais que ela seja feita à mão, ela é uma baita de uma tecnologia, né? Ela tem... Até a gente estava, há pouco tempo, que eu fui fazer, por ocasião de uma disciplina da professora Graça, fazer um estudo sobre esse material da Terezinha, até o barro tem uma composição que é única, exclusiva, você não encontra ela em outro lugar, né? Então, a gente fala, ah, mas aquela panela francesa que tem três fundos que custa dois mil reais cada panela, ela é uma tecnologia? É, mas você tem uma tecnologia muito mais simples e que resolve, talvez, até uma moqueca capixaba não fique tão boa numa panela daquela francesa como fica na panela de goiabeiras. Mas, enfim, eu queria saber a opinião deles sobre isso, sobre a visão sobre tecnologia, o que eles acham hoje do estudante, digamos assim, em relação à tecnologia. Mas parabéns pelos jogos e pela tecnologia que eles ampliaram o sentido da tecnologia, ou melhor, deram o real sentido que ela deve ter. Obrigado, professor. Então, no meu caso, a inteligência artificial não substitui uma característica que é essencial na nossa espécie, que é a sociabilidade. Então, por mais que haja o avanço da inteligência artificial e da tecnologia em si, ela não substitui a sociabilidade e ainda há um apelo muito grande para jogos assim, como jogos de tabuleiro, de cartas, eles ainda têm um apelo muito grande. Tem um apelo muito grande. O próprio mercado já expõe isso também. Mesmo com o avanço da tecnologia, com o desenvolvimento da inteligência artificial e da digitalização em si, ainda há um apelo muito grande para jogos envolvendo grupos de pessoas, a sociabilidade, a competitividade, as relações. Isso ainda tem um apelo muito grande na atual conjuntura. no meu caso, é um pouco mais complexo esse debate, porque o meu é completamente voltado para a tecnologia e a tecnologia, no caso, tratada de forma literal e realmente com computador e com celular. Eu vejo que a necessidade de todo tipo de tecnologia, independente dela de qual seja, mas o foco, por exemplo, no meu projeto, ele foi focado na maior abrangência possível. é muito mais fácil você distribuir para milhares de pessoas e talvez até para o mundo inteiro um aplicativo no celular, no Android, no aluno, do que é para você fazer no papel. Então, eu concordo que eles são tecnologias, ambas são, mas o alcance de uma tecnologia, ele é diferente, baseado no que ela está. Então, utilizando a internet, utilizando os laboratórios, utilizando o celular, que, bom, praticamente todos os alunos de ensino médio têm, ou se não, todos eles, a maioria, inclusive até um problema em algumas salas, eu acho que, em vez da gente levar isso como um problema, que é o caso do aluno ter esse telefone no bolso dele o tempo todo, é usar da tecnologia que ele já tem para benefício dele próprio. Então, literalmente, foi pensado por causa da abrangência e do alcance que essa tecnologia tem. Bom, Renata, eu acho que nós temos que pensar a tecnologia como um construto humano, né? Acho que é, nosso papel como educadores, ele é fazer com que o nosso aluno consiga identificar e alientar a questão da publicação científica, entender que tecnologia é tudo que passa por uma modificação, nós fizemos, os primatas fazem, os primatas têm essa tecnologia para conseguir capturar alimentos, cada espécie ela tem estratégias e se nós formos trabalhar o conceito da palavra, nós podemos dizer que nós temos diversas tecnologias desenvolvidas em todas as espécies vivas. E que há uma diferença de tecnologia, aquilo que nós chamamos de forma bem sintética de tecnologia, muitas vezes é tecnologia até computacional, tecnologia da informação, e que fazer um ápice é uma tecnologia, fazer a panela é uma tecnologia, envolve uma técnica e até uma aplicação de um conhecimento. Então, assim, não dá para substituir um pelo outro, eu acho que são complementares, o que nós precisamos é fazer essa diferenciação, eu acho que o grande problema é, eu valorizo aquilo que parece que é científico, que só aquilo é científico, produzir um celular, então, qual é o conhecimento científico envolvido na produção do celular? eu enxergo isso, eu enxergo que tem ciência por trás disso, mas muitas vezes eu não enxergo que tem ciência por trás da produção de uma panela, o barro. Por quê? Porque o barro é simples, porque queimar a panela é simples, então, na minha concepção, na minha visão científica, eu posso fazer com que aquilo é simples, não seja considerado ciência. Isso que às vezes a academia nos impõe, inclusive. Por quanto tempo a metodologia de pesquisa científica, ela se baseou apenas nos fundamentos estatísticos e matemáticos? Por quanto tempo nossa forma de fazer pesquisa, que é uma forma mais interativa, mais participativa, de análise de discurso, de narrativa, foi considerado não ciência. A análise subjetiva não é ciência, ciência é análise matemática. Então, nós temos que levar essas reflexões para a sala de aula. É tecnologia, é importante, é tecnologia da informação, é tecnologia complexa, é tecnologia menos complexa, mas é tecnologia e que tem ciência por trás de tudo. Mas eu acho que é assim. muito bom, pessoal, três colocações muito pontuais, com aspectos diversos, né, do que foi colocado e importantes reflexões. é... Queria, então, passar para a pergunta do Robson, acho que não apareceu nenhuma pergunta, o pessoal está parabenizando, o Alex está falando, né, tecnologia digital, Arthur, parabéns, o Mauro está dando parabéns para todos os trabalhos, enfim, Márcia, a nossa professora Márcia, está falando todos excelentes, e eu vi que o Robson entrou. Robson, você quer participar aqui do diálogo na sala? Te convido a ler, que excelência a sua pergunta. Achei ela muito bem formulada, se você quiser. Ok, Manu, bom dia, bom dia a todos. Então, tá, deixa eu pegar a pergunta, só um momentinho. Melhor eu falar, né, melhor fazer a pergunta de forma livre. A gente que é do EduCimate, o EduCimate não é só um programa de pós-graduação, a gente que viveu o EduCimate, vive o EduCimate, sabe que o EduCimate é muito mais que isso. O EduCimate transforma a vida do professor, quem passa pelo EduCimate sai um novo profissional, sai um pesquisador mais consciente do nosso papel, sobretudo na área do ensino de ciências e da matemática, sabe que ensinar matemática não é só ensinar operações e números, sabe que ensinar ciências não é só ensinar fórmulas, então é uma transformação, então é uma transformação subjetiva, objetiva, e isso impacta muito na forma como a gente atua educacionalmente. E uma forma da gente disseminar um pouco dessa transformação é o local onde a gente está, isso é de forma direta, então o profissional que passa pelo EduCimate vai atuar com outro olhar de ensino de ciência tecnologia, mas uma forma dessa disseminação acontecer é a gente utilizar os produtos educacionais, porque querendo ou não a dissertação ela geralmente vai para uma estante, e quem vai ter acesso é quem tem interesse de lê-la, mas os produtos educacionais eles têm um papel muito importante porque eles materializam o nosso trabalho, eles materializam a nossa perspectiva, aquilo que a gente pensou, aquilo que a gente investigou. e aí a gente percebe a potência desses materiais e como eles precisam ser melhor divulgados. E aí eu queria saber, a pergunta é o que a gente precisa fazer para ampliar essa divulgação, ampliar esse acesso dos nossos trabalhos, dos nossos produtos perante essa necessidade, dessa importância que a gente identificou de que é super válido que outros profissionais tenham esse acesso, porque às vezes a gente vê, a gente produz, isso acontece muito, a gente produz, tem trabalhos muito ricos, a gente tem um acervo de mais de 200 produtos educacionais, né Manu? Mais de 200 produtos educacionais e aí a gente fica pensando... estamos chegando nos 300. Tá vendo? Quem é que já teve acesso e quem é que utilizou de fato, que aplicou esses produtos? Onde está? É que nem Manu estava pontuando ali, a gente consegue descobrir pelo do CAPS onde foram esses trabalhos, né? Mas e a experiência, né? Quem utilizou, o que achou, o que sentiu, que adaptações foram necessárias fazer? Então, a pergunta é mais sobre isso, né? Quais os nossos desafios, o que a gente precisa fazer para ampliar essa disseminação, essa divulgação desses produtos educacionais, dessas nossas pesquisas que nós estamos fazendo no Endocimate? ótima reflexão, Robson, a gente agradece sua pergunta, a pergunta de todos, acho que todas as perguntas foram excelentes, né? Trouxeram perspectivas, né, de discussão em torno do produto educacional, em torno do espírito senso, da pesquisa, pós-graduação, o Robson, né, já vou fazer propaganda aí, o Robson é um dos palestrantes na mesa de amanhã, que vai falar um pouco das tendências, né, das pesquisas na área de ciência e tecnologia, então, não percam o dia de amanhã, e eu quis deixar essa pergunta do Robson por último, porque ela, 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 para a gente é uma alegria, né, para a gente enquanto programa, enquanto professor, escutar de vocês, né, egressos, alunos, que o EduSmart não é só, né, a pesquisa, não é só o produto, nos enche de orgulho enquanto instituição, enquanto programa que tem 10 anos, porque tem uma pesquisadora, né, a Gisele Roças, que ela diz que o principal produto de um mestrado, de um doutorado profissional, é a formação do professor, como que o professor sai modificado com práticas diferentes, com concepções diferentes, mudando a realidade, a sua realidade, né, mudando a realidade da sua escola, mudando a realidade da sua sala de aula, e esse, na verdade, é o principal produto, né, dos mestrados e doutorados profissionais, eu acho lindo isso, eu acho que isso é uma reflexão fantástica, e vocês mostram aqui, né, quando o Robson traz essa pergunta, com essa ênfase, quando vocês apresentam as pesquisas e os produtos educacionais de vocês, a gente vê isso acontecendo, né, e quão bacana que é ver esse produto impactando a realidade de cada um, então, eu acho que o principal impacto é esse, são vocês, e é a realidade de sala de aula, a realidade de escola que vocês vivem, né, e às vezes quando está atrelado, né, às vezes algum servidor, né, algum técnico administrativo, enfim, o seu trabalho na educação que envolve aquele contexto, então, isso é muito interessante, então, acho que a gente começa acompanhando pela gente mesmo, né, os alunos começam acompanhando esse impacto pelo aquilo que é produzido em loco nesse contexto mais profissional, educacional. Agora, essa interlocução do que que a gente produz, olha quanto produto bacana, olha, a gente viu, né, uma pincelada aqui, a gente tentou, né, eu, enquanto curadoria dessa mesa, tentei trazer a diversidade da linha 1, da linha 2, da linha 3, né, de tipologias diferentes de produto educacional, um jogo, né, uma simulação, um guia didático, enfim, essa diversidade toda que embeleza todo esse processo. E aí, como que esses produtos tão bonitos, tão bacanas, conseguem alcançar esses professores, alcançar esse público todo, esse público-alvo, né, que a gente espera que alcança? Eu acho que essa é uma pergunta, não tem uma resposta simples, eu vou convidar todo mundo que está aqui, né, a fazer essa fala de encerramento, para a gente fazer essa reflexão juntos, né, como que vocês pensam, como que vocês imaginam que essa transferência desse conhecimento possa ser mais efetiva do que ela é hoje, dentro do programa EduCimate. E aí, as ações que o EduCimate tem feito, todos os produtos estão disponibilizados no nosso site, então, qualquer um, né, que entre no site do programa, ele tem acesso a todos os produtos educacionais, então, eu acho que essa é a primeira plataforma, né, primeiro repositório que nos mostra onde está o que a gente tem construído, todos os produtos estão no EduCaps, que aí a gente sai de uma plataforma institucional e entra, né, numa plataforma nacional, que agrega todos os produtos que são produzidos no Brasil, então, também possibilita esse acesso, né, ampliado, como vocês viram, não só no Brasil, né, em vários países também lá fora, acabam entrando e utilizando esses produtos, é, e a gente tem discutido isso dentro do programa, junto a professores e alunos, né, possibilidades de ampliar esse acesso de outras maneiras, dando ênfase ao produto, né, trazendo produto como a estrela, é, levando, trazendo, por exemplo, essa discussão nessa mesa, então, quando a gente propõe, né, uma mesa pra falar, pra discutir produto educacional, é a primeira vez que isso é feito na EduCimate ao longo de 10 anos, é porque a gente tá dando visibilidade ao que é o produto, a gente tá investindo nessa visibilidade do que é o produto, né, e também não pode parar por aí, a gente tem feito expectativas de promover mostras de produtos educacionais, enquanto um evento, e que agregue dentro dessa amostra também processos, por exemplo, de validação, que nessa amostra possa acontecer validações de produtos educacionais, né, a gente até pensou em fazer isso nesse momento desse simpósio, mas a gente achou que a gente precisava amadurecer um pouco mais essa ideia, a gente precisava fazer um, né, um evento mais amadurecido, mais pra frente, então, provavelmente, ele deve ser construído, ele deve ser organizado pro ano que vem, agregando professores dos municípios, né, do Estado do Espírito Santo como um todo, eu acho que isso também é uma forma bacana da gente divulgar aquilo que tá sendo feito, chamar os professores pra conversar, e chamá-los também pra eles validarem o produto deles dentro de um olhar e de uma concepção de programa estrito-senso, fazendo diálogo, né, professor, escola, com, né, a instituição, a universidade, né, a instituição de ensino superior, e eu acho que também esse é um dos caminhos que a gente tem pensado e tem construído mais pra frente. E eu também imagino que, para além dessa mostra de produtos educacionais, fazendo essa interlocução ampliada com os professores, eu acho que também falta a gente sair da nossa instituição e até as várias escolas mostrar esse produto, conversar, né, com os professores dessas escolas sobre esses produtos. Então, eu acho que são várias ações que elas podem ser melhoradas, né, são várias ações que elas podem ser implementadas pra poder, enfim, potencializar essa visibilidade, potencializar esse acompanhamento, né, e quem sabe trazer os feedbacks daquilo que os outros professores estão utilizando, os outros sujeitos, né, os outros público-alvo estão utilizando, pra gente também pensar e repensar o produto e quem sabe melhorar esse produto, né, mais pra frente. Então, vou passar a palavra pra vocês falarem o que vocês pensam. Aproveitando o momento, eu acho que levando em conta a carga horária dos professores, na média, o momento ideal pra fazer essa interlocução entre programa e secretarias municipais, estadual, seria a formação de professores, porque se sair do campo teórico, se você for analisar nas redes hoje, não só na região metropolitana, mas no interior também, a formação de professores, ela é muito atrelada ao campo teórico, então, se você leva os produtos para a formação de professores, você consegue descortinar outras possibilidades, um campo mais amplo a ser explorado, e isso não ocorre, isso não ocorre. Então, eu acho que, eu não vou nem falar da questão midiática, do cotidiano dos alunos e tudo mais, porque aí vai uma amplitude muito além do que a gente pode, mas essa questão, essa interlocução que a Manuela falou é essencial entre escola, comunidade, professores, secretarias estaduais, secretaria estadual e municipal e os programas de pós-graduação. Eu tenho uma visão, talvez completa um pouquinho da que a Fernanda está falando, durante a parte que a gente estava fazendo no laboratório, eu tive que procurar outros trabalhos com relatos, que faz parte da hora da pesquisa. E a gente teve que buscar em outros repositórios de objetos de aprendizagem, e na época eu usei alguns, eu estava abrindo ele aqui agora para ver, que era o Banco Internacional de Objetos, Rede Internacional Virtual de Educação, que é a RIVED, Laboratório Didático Virtual, que era um, e um produto pronto que era a Ciência à Mão. Então, na época, a gente não tinha tanto repositório igual a gente tem agora, igual tem agora a própria iniciativa do CIMAT, e a gente não tinha acesso a isso, alguns anos atrás, e essa era a forma de divulgação que a gente tinha. Mas, eu vejo dois pontos específicos, maiores talvez até, um deles é a mesma realização de evento, que está sendo feito agora, igual foi o evento que nós tivemos a premiação, que era um evento de objetos educacionais, então, levar os próprios projetos para esse tipo de evento, porque os eventos normalmente eles não buscam as pessoas, a gente precisa buscar os eventos. Então, na hora que você leva até o evento, o objeto educacional é uma forma de divulgação, é uma forma de divulgação científica da forma que a gente está fazendo, mas, levando em conta o momento atual que nós vivemos, eu acho que a utilização de mídias e de redes sociais talvez seja até a forma mais efetiva, porque o próprio IFES, o Edu CIMAT, ele tem as suas, ele tem as formas oficiais de divulgação, ele tem as suas páginas no Facebook, ele tem páginas no Instagram, no Twitter, e talvez a utilização dessas ferramentas seja o que vai alcançar mais pessoas, porque por mais que não alcance o professor, porque muitas vezes o professor não vai ter disponibilidade para acompanhar esse tipo de mídia, alcança às vezes o aluno desse professor, como foi o caso lá em Batilha. Então, a gente alcançou o filho do professor, e quando a gente alcançou o filho do professor, o professor começou a usar o objeto, porque o filho achou, levou o professor, aqui pai, não, casa mãe, aqui mãe, o que o Arthur fez lá em Batilha, ele era meu conhecido, e assim começou a usar a aula na escola. Então, eu acho que a forma mais efetiva da gente alcançar é utilizando as tecnologias que nós temos inseridos para alcançar não só os professores, como também aqueles que estão ao seu redor. E a gente consegue uma abrangência bem maior do que eu acho de qualquer forma. Obrigado. eu não tenho muito que complementar, não. Acho que é essa disseminação mesmo, seja virtual, seja no presencial, colocar os produtos em vários locais, às vezes, você coloca no seu currículo lápis, no seu procede, no seu, não sei da quanto, aí você vai se inscrevendo em um monte de lugares e vai colocando os limpos e em algum momento isso aí vai se abrindo, tem plataforma de compartilhamento de textos que são também possibilidades, porque em pesquisa isso acaba se abrindo. Muitas vezes nós, presos na sala de aula, e eu vou usar a palavra preso no sentido de prisão mesmo, porque às vezes você fica tão focado, tão sobrecarregado de vários turnos, de várias escolas, porque você não vai ter tempo de fazer esse tipo de pesquisa, e eu acho que a formação continuada pelos órgãos responsáveis, pelas redes, é importante. Mas quanto maior a diversidade de exposições, de locais de exposição dos produtos, eu acho que maior é a insininação. Eu concordo com o gênio, o grau e o número ativo, que atingindo o filho, você chega e eu falo. Excelente, gente. Essas sugestões, pontuações que vocês fizeram são interessantes, porque, de forma mais pontual, a gente tem feito isso. Alguns professores, alguns líderes de grupos de pesquisa têm feito esses processos. quando o Renato trouxe a questão da formação de professores. O próprio Ediv, que eu citei na minha fala, especialização, é uma especialização lato-senso na formação de professores, que tem como base central os produtos educacionais da Educimate. A gente já começa fazendo a divulgação e muitos desses egressos do Ediv acabam prestando o Educimate, o processo seletivo, e passam. E aí dão continuidade a reflexões, a pensamentos em cima dessas questões, desses produtos. o pessoal da matemática também, tem vários pesquisadores da matemática, a Sandra, a Dils, o Alex, tem uma linha que tem trabalhado muito com formação de professores, utilizando os produtos educacionais gerados também dos seus egressos nesses processos formativos. O Edmar muito, a Lígia muito, a Dora muito, a Graça Lobino, a professora Graça Lobino também faz muito processo formativo, também utiliza muito esses produtos, dentro do, enfim, talvez eu esqueça de algumas, esses foram os que vieram na minha cabeça de imediato. Então, a gente tem feito esse processo de informações continuadas, a gente trazer os produtos educacionais dialogando a partir dessas formações. E o Arthur trouxe a questão de divulgar nas mídias, nas mídias sociais, a gente também tem o Ed, fez um canal agora recente, o Edmar, o professor Edmar, no Instagram do grupo de pesquisa dele, tá lá, toda hora aparece um produto educacional, uma dissertação, e também vai fazendo essa divulgação dentro do Instagram do grupo de pesquisa, talvez a gente precise trazer isso para o Instagram do Educimate. A gente tem feito muitas divulgações das defesas, das qualificações, e a gente tem pouco divulgado esses produtos no Instagram do Educimate, acho que fica uma dica bacana para a gente ampliar esse processo de divulgação. Bem, gente, obrigada a todos, tem vários, aqui o Ramos está falando, vamos organizar uma feira de produtos educacionais, vamos, vamos, conto com você, hein? Isso aí, essas feiras, mostras, acho que são formas da gente trabalhar essa divulgação junto aos professores e aos interessados também em fazerem parte, né, desse contexto de mestrado, doutorado profissional, que é a base, né, gente, a base nossa é fazer pesquisa a partir dos produtos, né, gerar produtos a partir das pesquisas, as duas coisas são quase que uma só, pesquisa e produto educacional, tá bom? Bem, eu queria, então, finalizar, né, agradecendo a participação de vocês, né, da Terezinha, do Arthur, do Renato, por toparem, né, fazer essa apresentação, contarem do produto e da pesquisa de vocês, tá, gratidão, trabalhos excelentes, produtos excelentes, que muito nos orgulham, né, enquanto professores do EduCimate. Muito obrigada, parabéns, agradeço também, né, todos que estiveram aqui com a gente, vários alunos, doutorado, mestrado, egressos, né, professores do EduCimate, muito bom contar com todos vocês nesse diálogo, nesse diálogo final, Aproveito para convidá-los a estarem, né, conosco hoje, amanhã ainda, hoje à tarde, né, que vai ter um diálogo dos produtos educacionais, né, da área de concentração e educação matemática, amanhã de manhã a gente vai discutir as tendências nas pesquisas de manhã da área de concentração, né, de educação em ciência e tecnologia, e na parte da tarde da área de educação matemática. Então, fiquem conosco aí até amanhã nessa, nesse evento, né, que inclui aí as comemorações dos 10 anos do EduCimate. Então, é isso, agradecer aí, né, o apoio técnico do Tiago, agradecer a pergunta, as perguntas, né, os comentários de todos e até breve, pessoal, beijos e abraços. Se vocês quiserem se despedir também, vocês se despedem. Bom dia para todos, boa tarde, amanhã, infelizmente, com todas as aulas. Não vou poder ver o Robson. Beijo a todos. Quero agradecer a todos pela participação, pela oportunidade de estar aqui, é sempre muito especial e qualquer coisa, estamos sempre aí disponíveis para o EduCimate. Eternamente é do Cimate. Só completando o que o Renato falou, é igualmente aqui no Estado, nós somos ex-alunos do Egress, então, pode contar com a gente para o que precisar. Um abraço para todo mundo, e a gente está disposto. por favor, vamos lá, vamos lá,